Para quem não me conhece, meu nome é Lúcio, eu trabalho na Bateia, que é uma pequena consultoria da área digital na política, já me dedico exclusivamente ao tema da comunicação digital na área política há uns pouco mais de 12, 13 anos. Tive a oportunidade de passar por alguns locais e tal, de governos, campanhas e assessoria de sindicatos, mandatos, e um pouco do que a gente vai construir nesses quatro dias é um pouco essa experiência, certo? Um pouco dessa experiência também de pesquisa, de estudo que eu participo e que eu me dedico a fazer, é um pouco disso que a gente vai tentar trazer nesses quatro dias. E esses quatro dias a gente vai dividir eles, tentando priorizar bastante as questões mais práticas, como disse o Janquial no início, mas a gente, como bons seres políticos... Lúcio, querido, só porque eu sou meio... eu corro demais, o Jefferson entrou, se o Jefferson quiser fazer a... Ah, claro, claro. Se o Jefferson quiser dar um oi, aí fica à vontade, tá, Jefferson? É porque a gente acabou começando aqui, mas eu sei que ele também, às vezes, está correndo e tal, então no momento que ele quiser ir dar o pitaco, ele fica à vontade. Então, eu só vou dar um oi, tá, um oi para o Lúcio, para todos e todas. Bom curso para todos nós, precisamos muito dessa formação, tá? Estou atento aqui. Valeu, valeu. Obrigado, Lucinho. Foca ficha. Tá. Então, a gente construiu esses quatro dias e está construindo ainda, né? O feedback de vocês é muito importante, o retorno de vocês, a conversa hoje aqui é muito importante, né? Porque inclusive dá tempo para a gente fazer ajustes, né? A princípio, esses nossos encontros estão organizados da seguinte maneira. Hoje nós vamos fazer uma conversa um pouco mais política e menos prática, né? Para dar uma, né, uma nivelada e, digamos, trocar uma ideia com todo mundo, né? Numa perspectiva de pensar esses 40 anos de uso da internet na política, né? E isso é muito importante porque muitas vezes a gente acha que o uso da internet começou há pouco tempo, né? Na política e, na realidade, faz 40 anos que já usam a internet na política, né? Então, a gente conversa um pouquinho sobre isso hoje. No segundo encontro, dia 12, a gente repassa o que é preciso para ter redes políticas orientadas para o resultado, ou seja, como a gente pensa um Facebook, como a gente configura um Facebook, quantos posts a gente faz, que horários, né? O jeito de usar, para que serve um Facebook, se faz impulsionamento ou não faz, né? Se paga, se compra a mídia ou se não compra, né? E se comprar, para que que se compra a mídia, né? Vamos discutir um pouco do porquê que dá para fazer as duas coisas e elas funcionam e se complementam. O orgânico, que é o uso das redes sociais não pagas e a parte paga, né? Porque ela cumpre um papel muito importante. No terceiro encontro, nós vamos botar a mão na massa na produção de conteúdo, certo? Então, vamos ver como fazer cards, como editar uma foto, como editar um vídeo, como fazer um post, né? Então, a gente vai fazer um pouco na prática, vai exercitar isso. Então, até lá, uns dias antes, nós vamos mandar alguns links para vocês baixarem algumas coisas, avaliarem algumas coisas, né? E o quarto encontro, o último encontro, a gente vai detalhar, aqui eu botei 10 estratégias e táticas para a presença política na internet, mas existem mais, certo? Mas a gente vai detalhar pelo menos umas 10 estratégias boas, né? de usar na internet, na internet política, né? Fazer uma live que converte para um WhatsApp, lá no WhatsApp faz uma lista, depois manda um determinado conteúdo, com uma determinada periodicidade, né? Constrói uma estratégia, uma tática de uso dessas redes. Então, a gente vai trabalhar os quatro dias, mais ou menos, nessa lógica, tá? Hoje, um debate sobre a política, nesses 40 anos, no digital. Depois, a gente vai analisar como fazer essas redes sociais, como configurar, o que cuidar, o que melhorar. No terceiro encontro, nós vamos botar a mão na massa de fazer conteúdo, né? O segundo encontro já é um pouquinho mão na massa também. E, no último encontro, nós vamos analisar algumas táticas de uso de rede mesmo, né? Algumas táticas que ajudam a gente a ganhar fãs, a ganhar engajamento, a converter um like em voto, né? Ou em apoio. Como converter apoio e chamar eles para mobilização e por aí vai. Então, desses quatro pontos, hoje a gente começa no primeiro. Então, olhar um pouquinho esses 40 anos da política e tentar entender o que ele nos ensina, certo? O que ensina para nós que fazemos políticas, que estamos nas nossas sessões de bairro, nos partidos, nos sindicatos, nos mandatos, ou seja, o que esses 40 anos de política na internet ajuda ou nos, digamos, nos problematiza para nós agir hoje, né? Então, a gente começa lá nos anos 80 e vem até o ano de 2002, né? Algo similar ao Mirk, né? Esse símbolozinho que está aqui do lado é o Mirk, numa época que a internet não tinha nem navegador, certo? As pessoas se conectavam com um softwarezinho que instalava no computador e conectava numa pequena comunidade e lá se encontrava com outras pessoas, certo? Até o TikTok, que é a grande rede do momento, né? É a rede que mobiliza as pessoas, que hoje dá mais entrega, mais alcance. Então, a gente vai começar lá nos anos 80. Nos anos 80, nos Estados Unidos, os movimentos de direitos humanos, né? Eles organizavam-se dentro do Mirk, dentro dessas pequenas comunidades digitais, já ainda nos anos 80, não existia nem o navegador de internet, não existia nem esse navegador tipo Google, que a gente põe o endereço, não existia site, não existia blog, não existiam redes sociais, como a gente conhece hoje, Facebook e Twitter e Instagram. Não tinha nada disso. O que tinha para se usar eram coisas do tipo fóruns fechados dentro de uma internet própria, digamos assim, e o Mirk era uma delas. E lá o movimento de direitos humanos se organizava nos Estados Unidos na perspectiva de quê? De montar comunidades, montando essa comunidade sem formar e organizar grupos de discussão de determinados temas, certo? Então, lá nos anos 80, eles já faziam três coisas muito importantes na política, para organizar o seu movimento na política, lá nos Estados Unidos, que era pensar as redes sociais como comunidades. E pensar essas comunidades para se informar e debater temas, né? Isso é muito importante, porque hoje a gente tem muito a tendência de pensar as pessoas nas redes sociais como audiência. A gente quer que o cara veja o nosso conteúdo e a gente quer que o cara clique no nosso conteúdo, mas a gente não traz o cara para um grupo, a gente não traz ele para uma comunidade, a gente não estabelece os vínculos mais orgânicos com eles, certo? Então, esse é um dos ensinamentos que esse movimento de direitos humanos, usando essa internet lá no início dos anos 80, já trouxe para nós. Quando a gente ainda vai para os anos 90, dá um pulinho, é claro que em seguida agora vai demorar mais para pular, tá? Mas nos anos 90, todo mundo deve se lembrar dos apatistas, ou boa parte das pessoas que estão aqui talvez se lembrem dos apatistas, do subcomandante Marcos, né? E que eles faziam aqueles anúncios em áudio, gravavam áudios e botavam num site, tinham rádios e webs num site. Nos anos 90 e 98, uma revista muito conhecida na área digital, que é a Wired, ela fez uma capa com os apatistas e colocou eles como um dos movimentos sociais mais digitalizados da sociedade, isso nos anos 90. Por quê? Porque eles fizeram uma transmissão de áudio em cadeia, na frente de várias embaixadas no mundo. Ou seja, nos anos 90, os caras estavam fazendo transmissão de áudio ao vivo por sites de várias embaixadas ao mesmo tempo, certo? Então, lá da selva de Lancadona, lá no Chiapa, esses indígenas, eles construíram narrativas, né? O que é narrativas? É contar uma história, digamos assim, a gente chega e diz assim, a inflação está muito alta, está 10%, digamos. Esse é um número. Mas como é que a gente conta uma história? Como é que a gente faz uma narrativa em cima dessa inflação? Ah, Dona Maria, que antes ganhava tanto, agora ela vai no super e não consegue comprar comida, está faltando açúcar e esse açúcar falta para o filho, que agora não está mais conseguindo. Ou seja, eles construíram histórias na internet e ficaram gigantescamente conhecidos, isso em plenos anos 90, né? Então, o que que os zapatistas, usando a internet, nos ensinaram, assim como o movimento de direitos humanos nos ensinou, nos anos 80, a questão de montar comunidades, montar fóruns, usar da internet para informar o teu grupo, a tua comunidade. Os zapatistas nos ensinaram que era importante construir narrativas, contar histórias, né? Contar histórias que encantem as pessoas, né? Ou seja, as melhores histórias políticas são aquelas que encantam as pessoas, aquelas que as pessoas sentem que tem pessoas por trás vivendo aquilo. E não números apenas, não só uma proposta, não só uma letra como o PL e tal, mas sim o que que aquilo representa, o que que aquilo muda na vida das pessoas, né? Então, eles trouxeram as narrativas, eles trouxeram as transmissões online, como eu dei o exemplo dessas transmissões só por áudio, em sites, né? E era o início dos sites e o início dos bloggers, né? E eles trouxeram também algo que é muito importante na internet até hoje, nas redes sociais, que é o apelo visual, certo? Ou seja, a qualidade visual de uma foto, de um vídeo, a abordagem visual desse conteúdo faz muita diferença ainda na internet, certo? Quanto melhor tu produzir isso, quanto mais tu pensar isso, né? Melhor vai ter teu resultado. Então, os zapatistas nos trazem um pouco desse, ou seja, a experiência deles nos deixa um pouco dessa perspectiva para pensar. Isso não quer dizer que outros não tenham feito, também contado histórias, ou feito transmissões, ou terem construído questões visuais de impacto que tenham chamado tanto a atenção, né? Por exemplo, todo mundo deve lembrar que o subcomandante Márquez usava um cachimbo, que eles usavam umas máscaras e tal. Isso tudo a gente ficou sabendo naquela época pela internet, né? Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ainda nos anos 90, teve um cara que também ficou bastante famoso. O cara era um ator de cinema e um lutador de telecatch, né? Nos Estados Unidos, né? Porque ele se chama Jesse Ventura, né? Ele fez filmes com o Schwarzenegger e outros tantos. O Jesse Ventura se elegeu por um partido pequeno governador do Minnesota, nos Estados Unidos, com pouco recurso, apenas pelo seu conhecimento. Ele era conhecido porque era ator, mas a parte toda da comunicação dele era uma rede de e-mails e um fórum. Então, o cara estabeleceu toda a rede de e-mails segmentados, né? E por aquela rede de e-mails segmentados, ele conversava com possíveis apoiadores dele. E não com toda a sociedade. Então, ele construía redes segmentadas e foi, na época, né? Claro, ele era bastante conhecido também por ser ator, mas também foi, ainda nos primórdios do uso político da internet, ele conseguiu também ter um resultado político gigantesco e ele vai atribuir parte considerável desse resultado político às suas listas de e-mails, aos seus fóruns, porque eles eram segmentados, certo? Porque ele não se priorizava de querer falar com todo mundo, mas ele priorizava a querer falar com aquele público que interessava para ele. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um vereador, que não vem ao caso nono, e esse vereador, a gente fez uma brincadeira, que era o que você gostaria de conquistar hoje na internet? E esse vereador chegou e disse, ah, minha vontade era ter 100 mil fãs nas redes sociais. Aí eu disse para ele, e quantos votos tu precisa para te eleger? 900, né? E eu disse, então, para que que tu quer 100 mil fãs se tu só precisa de 900 votos? Se tu tiver 900 contatos no WhatsApp, e esses 900 contatos no WhatsApp poderem ser pessoas que tu vai disputar o voto, tá ótimo, né? Ou seja, tu já tem uma base ali na tua mão, próximo para tu manter o diálogo, e quem sabe, se trabalhar um convencimento permanente, e tu não precisa ter que te envolver com 100 mil pessoas que daqui a pouco não são nem teus eleitores, ou que daqui a pouco até vão te trazer mais problema do que solução, daqui a pouco vão dificultar o teu exercício político. Então, um dos elementos importantes, que esse caso aqui dessa candidatura, e inúmeras outras na época também, mas essa é especial, porque é o exemplo que eu estou usando, nos traz a importância da segmentação, certo? Então, a gente já olhou aqui um pouquinho nos anos 80 a questão de montar comunidades, informar o teu público, construir boas histórias, investir no apelo visual. Aqui o Jesse Ventura vai trazer a questão da segmentação, certo? E também um pouco da mobilização e da participação, pois quase todos os conteúdos que ele mandava naquela época para esses grupos segmentados dele, eram conteúdos do tipo, como você está, o que está acontecendo, me diz o que você acha, mas todos os conteúdos, boa parte dos conteúdos dele, eram conteúdos que eram perguntas, né? E, por exemplo, perguntas estão entre os melhores conteúdos para se fazer no WhatsApp, né? Por quê? Porque tu faz com que a pessoa tenha um gancho para te retornar, tu faz com o que a gente chama de chamada para ação, ou seja, uma pergunta, eu estava, eu, 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 esse dia eu estava conversando com o presidente de um sindicato que eu dou, que eu dou assessoria, e ele estava me dizendo assim, esses dias eu mandei, um tempo atrás eu mandei uma mensagem e ninguém me retornou. E aí eu fiquei, pô, mas eu queria mandar um áudio depois e ninguém me retornou. Aí eu fiz um teste, eu mandei para todas aquelas pessoas da categoria, eu mandei um oi, e não fiz mais nada, só dei o oi. Aí todo mundo ficou paradinho, quando veio um monte de gente começou a dizer oi, 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 todo mundo começou a dar oi, aí ele mandou o áudio. Mas ele esperava o cara retornar o oi para mandar o áudio. Então o que acontece? O oi é uma chamada para ação. O oi, tu está dizendo para o cara, me dá o oi também. Ou seja, tu está abrindo a possibilidade de diálogo, e não só apenas despejar um conteúdo ou ficar mandando um conteúdo, achando que do outro lado os caras vão ficar recebendo e olhando tudo que tu manda, só porque pode parecer interessante. Então essa é uma outra questão que é muito importante, que é essa experiência lá dos anos 90 nos ajuda, ou seja, segmentar e constantemente escutar, perguntar. Se tu é um professor e tu vai disputar uma eleição, e tu tem um grupo de professores da tua cidade, e que tu conseguiu botar eles numa lista, ou num grupo de WhatsApp, reserva boa parte do teu conteúdo para fazer perguntas, para mandar um formulário, para perguntar para ele como é que estão as coisas, reserva um tempo para ir curtir os conteúdos dele, isso tudo é possível de fazer nas redes sociais. Então lá a gente vai ver que lá, por exemplo, lá no último encontro, nas táticas, a gente pode criar listas, digamos, prioritárias em cada rede de outras lideranças que a gente acha que é importante atender e a gente pode tirar todo dia, um tempinho para ir lá curtir, comentar, etc. e tal, nos conteúdos dessas pessoas. Então, esse relacionamento, ele é muito importante. Já nos anos 2000, a gente começou a ver os governos digitais, certo? Eles começam a surgir, os governos digitais, então vocês terem uma ideia, os navegadores de internet surgem no final dos anos 90, nos anos 2000 estão surgindo as plataformas de redes sociais mais conhecidas, como Facebook, nasceu em 2004, por exemplo, então os governos digitais nascem nos anos 2000, eles levam para dentro da internet algo que existia, que praticamente ainda não existia, que eram os serviços públicos e uma discussão sobre transparência, certo? Então essas experiências também dos governos também nos ensinam, aí talvez não para todo mundo aqui, mas por exemplo, para quem é de sindicato, às vezes até para quem é de partido. Fechou teu áudio, Lúcio. É, fechou o áudio. É, travou o microfone, Lúcio. Fechou, perdeu a última parte. Ah, tá, vou repetir. Então, nos anos 2000, a gente surge um outro elemento importante da política nas redes sociais que pouco existia até essa época, que são os governos, ou seja, os governos chegam nas redes sociais e trazem alguns elementos importantes que, inclusive, a população acaba gostando dessas questões. Uma delas é os serviços públicos, né? E isso é algo ainda muito importante, por exemplo, para quem tem, por exemplo, para quem participa de sindicato, por exemplo, o sindicato, ele presta um serviço, né? E esses serviços, eles poderiam serem mais fáceis para as pessoas, por exemplo, se elas acessarem via internet. Um mandato político, um mandato parlamentar, ele pode prestar, não digo serviços públicos, ele pode prestar atendimento organizado pela internet e facilitar que as pessoas acessem aquele atendimento do mandato via internet. e são tudo experiências que começam a surgir. Anterior a isso, tudo que se fazia é conversa, conversa, convencimento, mobilização, escuta, etc. Após o início dos governos digitais, começaram a surgir também as ideias de montar programas de governo, participativos na internet, algo que já não se faz mais, quase, infelizmente, mas começou a se surgir muito disso, né? Uma das prefeitas mais conhecidas na atualidade, do ponto de vista até mundial, que é a Ada Colau, de Barcelona, por exemplo, ela tem várias plataformas já, antes da candidatura dela, agora no governo também, mas antes tinham várias plataformas onde as pessoas podiam entrar e dizer, eu quero que arrume a praça do meu bairro, eu quero que faça determinada coisa, certo? E aquelas ideias todas das pessoas foram a base para o programa de governo dela, para o programa eleitoral dela. Ela montou uma plataforma também para as pessoas seguirem opinando, então o cidadão vai lá e põe que quer que arrume a praça na frente da casa dele, no digital, e se outras pessoas vão lá e votam na proposta dele, a prefeitura tem que olhar para aquilo ali e daqui a pouco realizar aquela ação, né? Então, são elementos assim que aqui no Brasil se perdeu um pouco, mas que em várias outras partes do mundo ainda são muito presentes, que é a participação digital de fato, né? Então, os governos digitais, eles trazem esse elemento novo, né? Que não existia antes, e nos traz também algumas questões para a gente pensar, como é que a gente leva os serviços públicos, o atendimento público, as discussões participativas nas nossas ideias ou das nossas perspectivas, seja um sindicato, um partido, um mandato. Então, aqui é um outro exemplo dos anos 2000, bem interessante, que vai se somar com os anteriores, né? Que já trouxeram a ideia de montar comunidades, informar, construir histórias narrativas, cuidar do ponto de vista da imagem, organizar por segmento, segmentar o nosso público, né? Pedir a participação deles, dar transparência aqui, nesse caso aqui, né? E levar os nossos atendimentos de uma forma organizada para a internet, para que, inclusive, mais pessoas participem. Há uns três anos atrás, eu fiz uma, umas oficinas aqui, ali pela região de, me esqueci agora o nome da cidade, uma cidade pequena, que tem muito a ver com Morango e outras cidades ali da volta, agora eu não me lembro o nome, e tinha um vereador que dizia assim para mim, olha, depois que a gente fez essas conversas, um dos vereadores que estava na atividade, agora eu sei que quando eu chego na Câmara de Vereadores, um pouquinho antes, eu já mando uma mensagem para todo mundo das minhas listas, dizendo qual é a falta hoje da Câmara. Ou é bom princípio ou é feliz. Ah, eu acho que era bom princípio. Isso! Isso. Eu acho que era bom princípio. E ele dizia assim para mim, agora eu sempre faço assim, eu já estou com umas listas ali de 300, 400, um pouquinho antes de chegar na Câmara, eu digo, olha, pessoal, eu estou chegando na Câmara, vereador tal, hoje o assunto é esse, esse e esse, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. E aí as pessoas começaram a dar retorno para ele. Ah, faz mais assim, não faz a sala, etc. Alguém abriu o microfone. Isso. Então, essas são coisas que surgiram, surgiram muito novas, assim, meio que nos anos 2000 ali, e que eram bastante destaque, ainda são muito úteis e muito interessantes. Isso aí, a Maravelo diz que é bom princípio, e eu acho que era mesmo. Então, a gente vai seguindo aqui. Ainda nos anos 2000, surgiu também uma candidatura nos Estados Unidos, que também revolucionou bastante. na época foi a candidatura mais arrojada que se teve na internet, que foi de um cara chamado Howard Dean. Toda a equipe dele e todas as propostas dele depois foram levadas para a campanha do Obama. A campanha do Obama, que se fala que foi uma grande campanha, mas toda ela foi com as experiências que tinham construído na campanha do Howard Dean. E ele fez uma campanha que na época, que para a época, era uma campanha muito arrojada, porque ele, além de escutar as redes sociais, ele se pautava por elas. Então, ele dizia, vou fazer um discurso, eu quero saber o que as redes sociais acham. Na época, a internet acha, e aí os apoiadores, que tinham comunidades gigantescas, como verdadeiros fã-clubes, orientavam determinados posicionamentos, e ele assumia aqueles posicionamentos, às vezes até meio contraditórios. Mas, ou seja, ele levou muito a sério aquilo que a gente chama de escuta social, de escutar o que as pessoas estão dizendo, e levar em consideração aquilo para a sua tomada de decisão. E não aquela lógica do tipo assim, eu escuto todo mundo, converso todo mundo, mas eu decido sozinho o que eu quero fazer, vamos em frente. Ou seja, as lógicas de participação, muitas vezes, elas se perdem na sua efetividade, porque na realidade elas não levam, de fato, em consideração, ou levam um pouco em consideração o que as pessoas decidem. Então, ele trouxe essa inovação para a campanha, na época não foi muito positivo, ele não conseguiu vencer as primárias, mas ele depois teve um, acabou ficando, entrando para a história nessa perspectiva. Então, ele já tinha um site, que é esse aqui, onde já pedia doação, dava transparência de tudo que ele fazia na campanha, tinha várias formas de as pessoas participarem, isso tudo nós estamos falando em 2004. Ou seja, já tinha tudo, tinha os fã-clubs, tinha os grupos, tinha as comunidades montadas, as pessoas organizavam caminhadas a partir da internet, tudo de uma forma descentralizada, sem necessitariamente necessitar da orientação deles, da discussão deles, da aprovação do centro de campanha. Então, a gente vem passando, um pouquinho de dois mil, dos anos 80, 90, algumas coisas dos anos 2000, todas elas vêm produzindo questões que são muito interessantes e muito importantes para a gente manter hoje, para ter uma ação política mais eficaz. Claro que depois, no restante dos nossos encontros, nós vamos trazer mais para o chão, para a produção de conteúdo, configurar uma rede social, né? Mas isso tudo só vai funcionar se a gente conseguir segmentar as pessoas, se a gente conseguir configurar direitinho, se a gente conseguir escutar o que as pessoas estão falando, se a gente conseguir ter uma boa história para contar, se a gente conseguir construir bons conteúdos enquanto imagem, se a gente informar a nossa turma, ou seja, todos esses conceitos, todas essas premissas que eu venho comentando aqui e que essas experiências políticas de todos esses anos nos trazem, todas essas premissas são centrais para uma ação política eficaz, né? Ainda são muito centrais para uma ação política eficaz, ainda que a gente ainda esteja muito impactado com as experiências mais recentes e que já já eu vou chegar nela. ainda nos anos 2000 surge algo que aí sim dá um verdadeiro cavalinho de pau na internet, Que são as redes sociais, de fato, né? O Facebook, agora mais atualmente o Instagram, agora ainda o TikTok é a mais nova de todas, né? Surge o smartphone, né? Todo mundo aqui lembra, né? Quem é contemporâneo comigo, assim, e antes lembra que a gente ia para um ato nos anos 2000 e ia lá, batia a foto, batia a foto e depois o pessoal dizia, agora vamos para o bar com a nossa cerveja e sempre alguém dizia assim, não, eu vou para casa para subir as fotos. Então, os atos sempre tinham dois momentos, um momento era, digamos, de tarde, uma caminhada e de noite que era todo mundo subindo as fotos e os vídeos. As pessoas tinham que chegar em casa, espetar no computador e subir as coisas para o computador, né? Então, é no mais no final dos anos 2000 que isso começa a mudar, né? Ou seja, a gente pode começar a fazer isso no próprio ato, né? É aí, inclusive, que surgem os conceitos de que não existe mais diferença muito entre real e virtual, porque na realidade essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro, né? Tanto que se tu fizer algo errado no virtual tu vai pagar no real tranquilamente, ou seja, não adianta tu dizer, não, fiz esse negócio errado mas tá lá no virtual, não tem problema nenhum. Não, tu vai pagar do mesmo jeito, né? Então, essas coisas agora andam junto, né? Ou seja, um candidato anda com o celular no bolso e ele tá conectado à internet, né? Então, isso deu uma verdadeira alteração muito grande no jeito de fazer política, mas também do jeito do eleitor ler a política, certo? E isso, inclusive, vai ser um dos motivos do sucesso de 2018. Do outro lado da mensagem do Bolsonaro não tinha um grupo de pessoas, tinha um cidadão olhando num aparelho que só ele enxerga, que só ele olha, que só ele desbloqueia, ou seja, ele topa assistir um conteúdo que às vezes é muito mais, digamos, violento, muito mais acelerado, muito mais problemático e ele topa, inclusive, repassar esse conteúdo porque ele se sente seguro sozinho, na sua rede social, no seu chat, no seu grupo de amigos e tal. Ele não está ao vivo na frente de um monte de pessoas que poderão dizer para ele, ah, isso é errado, não faz isso, né? Então, as redes sociais trazem uma mudança gigantesca, as redes sociais, o smartphone e a internet móvel, o fato de você andar com a internet agora o tempo inteiro, né? Então, isso vai mudar radicalmente a política, mas agora vai mudar radicalmente também as pessoas que consomem a política ou as pessoas que acessam os conteúdos do outro lado, o cidadão, certo? Ele também agora será impactado e vai participar de um jeito diferente, vai se envolver de um jeito diferente que não existia antes, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer que nos anos 50, a ultradireita, a direita mais conservadora dos Estados Unidos tinha notado que a política tinha saído da rua e tinha ido para a tela de TV, então o general, ele começou a fazer os comerciais de TV porque ele sabia que a família estava na sala assistindo, lá nos anos 50, 60, nos Estados Unidos, e ele costuma dizer que agora, né? A ultradireita tinha percebido de novo que a política tinha saído da TV e tinha ido para a palma das mãos das pessoas, boa parte da formação do voto tinha vindo para a palma das mãos das pessoas no celular, e aí souberam pensar uma política direcionada para aquele aparelhinho pequenininho, que do outro lado tem uma pessoa que olha várias vezes por dia, mas muitas vezes olha caminhando, correndo, com alguém puxando ela pelo braço e por aí vai. Então é um leitor, é um consumidor, é um participante da política diferente dos outros que se tinha até então. Então, essa mudança enorme que acontece nos anos 2000 com a chegada desses três elementos, as redes sociais, o smartphone e a internet móvel, ele vai causar diversas mudanças, as plataformas vão concentrar a discussão da política na internet, como o Facebook foi nos atos contra a Dilma, por exemplo, 2014, 2015, por exemplo, nos grandes atos de mobilização, 2013, vocês devem lembrar que boa parte deles aqui, vários aqui devem lembrar, eram feitos por eventos no Facebook, os caras chamavam os eventos, marcavam o evento no Facebook para um ato tal e centenas de pessoas se somavam, milhares de pessoas se somavam naquele evento, então era uma instância lá dentro de uma rede específica, convocando e organizando as pessoas para ir para uma ação política naquela época, então isso só vai ser possível de acontecer por causa dessa mudança que aconteceu muito nesse tripé, redes sociais, smartphone e internet. Ainda ali, finalzinho dos anos 2000 vem a campanha Obama, que acaba sendo uma campanha que ganha muito destaque do ponto de vista da internet, por N motivos, mas principalmente porque ele inova a ideia de usar banco de dados das pessoas, ou seja, isso é algo muito tradicional na política norte-americana, mapear onde está todos os seus eleitores ou toda a possibilidade de eleitor para bater nas portas das casas de todo mundo, então se um deputado lá, ele precisa de 100 mil votos e ele certamente vai ter um endereço de 100, 150 mil pessoas e ele certamente vai visitar essas 150 mil casas e vai bater na porta delas, não ele, mas os seus apoiadores e mobilizadores, então a campanha Obama acaba ficando bastante famosa por organizar isso, tem um grande banco de dados gerencial disto, onde ele podia acompanhar se estava funcionando, se não estava funcionando, então ele tinha um controle maior da sua ação na internet e ao mesmo tempo essa ação ela criava multiplicadores, então esses dois conceitos, essas duas premissas também para nós são muito importantes, por menor que seja a forma de tu agir, tu tem que entender se está funcionando ou não, se tu é um candidato a vereador e faz um mês que tu não ganha nenhum fã novo nas redes sociais, tu tem que olhar isso e tem que entender que está tendo um problema, tu precisa fazer algo, ou que tu está perdendo fãs nas redes sociais, por exemplo, então ele vai nos trazer um pouco isso que não tinha na internet, todo mundo ia fazendo meio de qualquer jeito e ele vai trazer a ideia de que é o seguinte, olha, a gente precisa fazer na internet algo que seja eficiente também, a internet ela precisa dar voto, ela precisa também contribuir de forma concreta com o voto, então é um pouco isso, talvez seja uma das coisas mais importantes que a campanha Obama vai nos trazer, entre outras, claro, mas ele vai montar esse banco de dados, algo que para nós ainda é um desafio ainda hoje, em 2022, a gente tem um banco de dados, os sindicatos ainda, muitos deles ainda estão patinando e tem um banco de dados de toda a sua categoria organizada, com nome, telefone, endereço, do que o cara gosta, etc e tal, mas isso é muito importante para a gente hoje agir de uma forma mais objetiva, voltada a resultado, ainda ali em 2010 surgem aqueles eventos que todo mundo lembra, para vocês terem uma ideia, em 2010 é a primeira campanha que no Brasil pode usar as redes sociais, certo? Até então nós não podia, era uma questão de legislação, só podia ter um site, não se usava as redes sociais com a legislação, isso surge, vai aparecer em 2009, se eu não me engano, que é a prova, em 2010 a gente pode usar, então em 2010, por exemplo, começam-se as transmissões ao vivo das campanhas, as transmissões ao vivo dos atos da Dilma, por exemplo, da campanha Dilma, ela começou a transmitir todos os atos em 2010 com uma mochila cheia de chip e uma câmera na mão, era assim que os caras faziam a transmissão de um comício da Dilma em 2010, era um aparelhinho israelense que conectava um monte de chip e ligava numa câmera que ficava no ombro do cara e era assim que eles iam transmitindo os atos, até por sinal, o pessoal que transmite ainda trabalha com isso até hoje, claro, com equipamento já bem mais avançado, mas ainda seguem fazendo isso de tão importante que é. Então, em 2010, teve esses vários atos que vocês devem lembrar no mundo, os ocupais nos Estados Unidos, indignados na Espanha, e eles trazem algo novo que não existia antes e que acabou sendo possível também com o avanço da internet aqui, que é a transmissão ao vivo das coisas, até então não se fazia, muito isso na política aqui, praticamente não se fazia, até 2008, 2009, não se fazia muito essa coisa de transmissão, até porque não se tinha muita internet e tal, né, e lá eles fizeram, né, aquele movimento, principalmente os indignados, eles tinham uma câmera que ficava filmando o ato deles por dias ao vivo, então a câmera não saia nunca do ato, então o ato ficava sendo filmado de cima de um prédio o tempo inteiro, por dias, todo o acampamento deles foi filmado e transmitido ao vivo para o mundo inteiro, né, então aquilo também foi muito interessante, a mídia ninja, as pessoas que eram da mídia ninja na época foram para a Espanha, conviveram lá durante os atos, voltaram para cá e montaram esses processos de comunicação digital que a mídia ninja desenvolveu de 2010 para cá, né, que acabaram sendo uma referência nessa área, principalmente, dessa linguagem audiovisual no digital. Então aqui também algumas premissas que surgem nessa época que são muito interessantes também para nós, né, a ideia do ao vivo até hoje. Fechou teu microfone de novo, Lúcio. Falhou! Volta! Último! Sim, sim, sim. Eu não sei por que ele está se fechando, não sei se alguém fecha, mas ele acontece de vez em quando. Peço desculpas aqui, não é eu que estou aplicando. essas mobilizações aqui que surgem em 2010, eles vão trazer algo novo, né, como eu estava dizendo, para a política digital, que é o ao vivo, algo que não se usava aqui, né, a própria mídia ninja brasileira foi para lá, vivenciou a experiência dos indignados na Espanha, voltou convencida disso, fizeram, faziam ao vivo os gestos, tiraram referência, inclusive, nessa linguagem, né, e ao mesmo tempo começaram a fazer atos presenciais com transmissão ao vivo, ou seja, também eles inventaram algo que também não se tinha muito aqui, que eram as atividades, as ações políticas híbridas, né, então o que é que acontece? Eles faziam um ato na praça, então as pessoas iam lá na praça presencialmente, votavam coisas, mobilizavam coisas, ao mesmo tempo que era transmitido, as pessoas online podiam participar, então eles criaram os eventos que eram combinados, assim, era algo que também era meio novo na política, né, mas que também mostra que é possível se fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Não é porque tu não alcançou as pessoas presencialmente que isso não tem efeito político, e não é porque tu alcança alguém presencialmente que tu também não pode fazer um diálogo digital na sequência com ela, certo? E ao mesmo tempo eles trouxeram essa questão do ao vivo, ainda na eleição passada, por exemplo, em várias, nas eleições municipais, por exemplo, eu acompanhei várias, e na maioria delas o conteúdo ao vivo das caminhadas era ainda o conteúdo mais potente de todas as campanhas, o candidato caminhando no bairro, conversando com as pessoas e alguém transmitindo, era um dos conteúdos com mais força, né? Já estou chegando pertinho aqui do fim, né? Em 2010 também surge o Dilma na Rede, né? A campanha Dilma criou uma interface para organizar as pessoas, né? É algo novo, não existia isso também, né? Essa interface que foi criada que chamava Dilma na Rede chegou a ter quase um mil blogueiros lá, traz para nós também a premissa da gente pensar que nós temos que criar as nossas interfaces, né? Hoje, em geral, quase todo mundo abandona o site porque tem o Facebook, né? Mas e se o Facebook termina? Como é que a gente faz? Tudo que foi produzido lá, todos os contatos que foram criados lá, como é que a gente faz? Em 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar na equipe digital do Dilma na Rede, né? No primeiro turno aqui no Grande Sul e no segundo turno lá em Brasília no Bunker Digital. Lá no Bunker Digital do Dilma na Rede, a grande maioria da equipe, em números de pessoas, a grande maioria cuidava do Orkut. Só cinco cuidavam do Facebook. A grande maioria cuidava do Orkut, né? Alguns anos depois o Orkut termina. E aí tudo que tu construiu lá dentro, também tu perdeu. Então, banco de dados, sites, todas as listas de WhatsApp, listas de telefone, todas essas coisas se tornam muito importantes e-mail, porque elas são menos perenes, têm menos chances de elas se perderem nesse processo de alterações. Então, o Dilma na Rede foi uma experiência muito interessante e nos traz esse conhecimento, ou seja, esse ensinamento de que, podendo construir interfaces próprias, nós temos que construir algumas que sejam, nem que seja no WhatsApp, no telefone, porque o WhatsApp pode sumir, mas o telefone da pessoa segue ali contigo dentro do teu celular. A pessoa não vai deixar de ter o número de telefone. Os e-mails também até podem sumir, mas a maioria deles, alguns deles, hoje, a chance deles desaparecer é muito pequena. Um pequeno site também, que custa barato hoje para ter um site, ele também é uma ferramenta interessante mesmo, que não dê uma audiência como mudar uma rede social. Ainda em 2010, também surge a câmbio de analítica, todo mundo deve ter acompanhado aquele escândalo da câmbio de analítica, no Reino Unido, ou seja, que mostrou para o mundo de que uma empresa poderia coletar dados do cidadão e usar esses dados para manipular as pessoas, mostrou também que esse monitoramento era muito eficaz, e como era muito eficaz também trabalhar para segmentos, segmentando o foco em algumas pessoas. Lá no Brexit, no Reino Unido, eles focaram nas pessoas que estavam em dúvida, eles não mandaram mensagem para quem era contrário à abertura do Brexit, e nem estavam tão preocupados com quem já dizia que era a favor. Eles se preocuparam em deslocar os 6, 7% que estavam em dúvida, deslocar uma parte dessa porcentagem para poder chegar na maioria. E aí, eles sabendo quem eram as pessoas, coletando os dados das pessoas, tem até um documentário no Netflix completo sobre esse escândalo aqui, esse cara aqui que está na foto, inclusive, foi preso por causa disso, trabalhou para o Trump também. Em 2014, a gente vivenciou esses eventos que vocês lembram, todas aquelas mobilizações digitais que foram, sem dúvida alguma, convocadas pela TV, pelos jornais, etc. do jeito deles, mas o grosso dessas convocações foram, sem dúvida alguma, feitas na internet. Quem acompanhou, por exemplo, os eventos de Facebook, eu acompanhei, monitorei alguns, assim, mas não muito, até porque não tinha condições de dedicar tanto tempo nisso, mas conheci pessoas e tenho amigos que monitoraram mais de uma centena de grupos e eles organizavam e juntaram milhões de pessoas do Facebook que iam lá e diziam nos grupos, nos grupos não, desculpa, nos eventos de Facebook de que iam participar, que iam naquele ato, né? Então, todo mundo lembra os eventos de Facebook, alguém cria, tu vai lá e diz que tu vai, aí no dia que tu vai, no dia do evento, ele te avisa, certo? Então, mesmo que as pessoas não fossem naquele evento, elas ficavam sabendo com antecedência que ia ter e vieram lembradas no dia de que estava acontecendo. Então, esses eventos foram muito utilizados, muito utilizados para essas convocações, né? E também a compra de mídia nessa época, então, isso aqui é uma, ainda hoje, a gente pode fazer lives com divulgação prévia no Instagram, no Facebook, ou seja, organizar a nossa audiência para ela se preparar para uma atividade, trabalhar com antecedência em uma atividade, tudo isso é um elemento que ainda está muito importante e precisa se fazer, mesmo que não seja com os eventos de Facebook, né? em 2016 o Trump se elege, quase chegando aqui no fim já, em 2016 o Trump se elege com um foco muito em segmentação, em formar influenciadores e impulsionamento, né? A eleição do Trump no digital, algumas das premissas que trazem, que traz para nós, a gente pensar na política, né? A importância do influenciador, ou seja, de um jeito bem simples assim, não é à toa que o nome do negócio é rede social, certo? Não é rede individual, né? Ninguém vai para uma rede individual, a rede ela é social, ou seja, tu depende de outros nós da rede, certo? Ou seja, uma conta na rede é forte se várias pessoas forem fortes, né? Não adianta ter só a conta do partido forte no Facebook, tu precisa ter várias pessoas ligadas ao partido forte no Facebook para que quando elas falem, né? Ou leve o conteúdo, ele chegue a várias pessoas. Então, eles, essa extrema direita foi muito hábil em construir influenciadores, aqui no Brasil a gente viu um pouco isso bem de perto, né? vários se elegeram com caminhões de votos, né? E nunca tinham feito nada na vida, não sabem nem de onde saíram, né? Mamãe Falei e outros tantos do gênero é bem um exemplo disso, a gente nem sabe de onde é que saiu. E os caras fazem um balai de votos, ou seja, caras que se constituíram dentro desse ambiente digital, para dar um exemplo. E o Trump também traz, ou seja, ele também deixa, não como, digamos, um ensinamento, mas, ou seja, a experiência dele nos mostra que é bem efetivo, também o uso do impulsionamento, da compra de mídia, certo? A compra de mídia, ela é útil, por quê? Porque, por dois motivos em especial, o primeiro, porque as redes sociais entregam muito pouco. se tu tem mil amigos no Facebook, se tu tem mil fãs na tua página de Facebook e tu publicar um conteúdo agora, vai aparecer para 30, certo? 970 não vão receber, 30 vão receber, e tu depende que esses 30 gostem e alguns deles levem adiante para tu começar a chegar em outros. Então, a entrega hoje é em torno de 3% a 5%. Então, tu tem 950, 970, que gostam de ti, já curtiram outra página e não recebe o teu conteúdo. Então, talvez nessa perspectiva de alcançar esse cara, por exemplo, esses 900 e pouco que já são teus amigos, gostam de ti, nessa perspectiva o impulsionamento pode ser interessante. Assim como fazer essas pessoas serem alcançadas pelo teu conteúdo mais de uma vez, né? Porque a gente sabe, assim como na TV, no jornal, rádio, qualquer mídia, as pessoas não gravam nada porque viram uma vez. Na internet, as pessoas precisam pelo menos ser impactadas 7, 8, 9 vezes por um assunto para começar a perceber aquele assunto. Talvez todos vocês hoje tenham olhado na internet várias vezes no dia e talvez vocês não lembrem de quase nada do que vocês viram. Talvez vocês lembrem de uma coisa só. Ontem, por exemplo, ontem, talvez todos vocês lembrem da capa do Lula na Time, né? Porque aquilo ganhou a internet, mas talvez a gente não lembre de mais nada. Então, a frequência exercitar a ideia de que uma coisa tem que aparecer várias vezes para uma pessoa nem que seja em abordagens diferentes, acaba sendo algo que tu só vai conseguir de certa forma com o impulsionamento, né? Ou seja, comprando esse espaço de mídia, certo? Em 2018, que o Bolsonaro elege, né? Contrariando todas as teses políticas dos especialistas tradicionais, né? Usando básica, ou mais fortemente o uso das redes sociais, aí dos aplicativos de mensagem, algo que não tinha surgido até agora, né? Esses mensageiros como o WhatsApp e outros, né? E usando do marketing negativo. Então, a experiência de eleição do Bolsonaro, ele vai nos trazer alguns elementos novos que até apareciam no Trump, mas que alguns são muito daqui, certo? Que é o uso dos aplicativos de mensagem, em especial o WhatsApp, né? As automações de disparos automáticos que fizeram para fazer o que eles chamam de fire hose, né? Que é um disparo de muitas mensagens, ou seja, alguém vai lá e te diz que é mentira, mas tu recebe de 15 amigos que é verdade. Tu começa a imaginar, ah, deve ter um pouquinho de verdade, porque tu é impactado tantas vezes com uma abordagem, né? E aí eles vão fazer disparos de milhões para várias pessoas que estão animadas em repassar isso, né? E essa estratégia vai fazer com que grupos que já estão propensos a acreditar, né? A, de fato, achar que aquilo é verdade, né? Então, eles inovam muito, né? Com o uso desses aplicativos de mensagem, inovam muito com estratégias tecnológicas, como os disparos automáticos, né? E também inovam de alguma medida, né? Com a construção de comunidade, né? A gente, geralmente, nós na esquerda, na política, sempre a gente pensa assim, não sei o caso de vocês, mas geralmente sempre quando eu converso com alguém que que está organizando o seu WhatsApp na política, você pensa assim, eu vou organizar a lista no WhatsApp, né? E a gente organiza a lista no WhatsApp, é importante, mesmo criar a lista no WhatsApp, né? Para a extrema-direita, é sempre grupo. A primeira coisa que eles pensam é criar grupo, nunca lista, é criar grupo, botar as pessoas e começar uma conversa meio caótica lá dentro, mas eles fazem isso, ou seja, eles não veem problema nisso, eles acham que, inclusive a força na mobilização deles, são esses grupos, né? Então, eles também trazem um pouco essa provocação, né? Para a gente pensar de como trabalhar um pouco disso. E, por último, né? Agora, em 2020, foi a eleição do Joe Biden, né? Que, de certa forma, os democratas conseguiram vencer boa parte dessa experiência que eu estava falando agora, né? Ou seja, conseguindo derrotar Trump na eleição, né? E é interessante porque a campanha de Joe Biden, ela entra na eleição na perspectiva de empatar no digital. Ou, no digital, na internet, por causa do tamanho da máquina Trump, ela vem com a perspectiva de, ah, nós vamos tentar fazer o que dá o melhor que for possível para proteger a candidatura. E, na realidade, são surpreendidos, de certa forma, que eles conseguem também ter um resultado no digital, melhor do que Trump, né? E aí, as experiências que eles vão nos deixar é o uso de novas linguagens, né? Eles apostaram muito em muitas redes diferentes, né? E em abordagens diferentes. Eles apostaram muito no gerenciamento da campanha deles, né? Então, toda a campanha era altamente gerenciada, né? Ou seja, as pessoas sabiam qual é o card que vão fazer daqui a 10 dias, sabiam qual é o conteúdo que vão fazer mais adiante, sabiam o que que iam produzir, né? E isso, a gente pode pensar assim, ah, mas é uma campanha de presidente. Sim, uma campanha de vereador é importante também. Se tu tiver que acordar todo dia, ter um candidato a vereador, por exemplo, acordar todo dia, tu tem que pensar o que vai fazer nas redes sociais, tu não saber já de antemão o que é melhor tu fazer, como tu vai fazer e que isso vai funcionar, tem uma chance muito grande de tu estar gastando tempo, né? Ou estar investindo um tempo ali para um retorno baixo, né? E eles também, foi muito importante para a vitória deles também no digital, foi uma preparação de longa partidária, uma longa preparação partidária, após a derrota com o Trump, eles chamaram as fundações do partido, eles chamaram o partido, a área de tecnologia era de comunicação e deram um verdadeiro cavalinho de pau nas experiências, criaram muitas tecnologias, mudaram muito o jeito de agir, se prepararam durante quatro anos para esse desafio enorme que eles tinham, que era parar a máquina Trump no digital e, de certa forma, tentar, pelo menos, equilibrar ela, né? Algo que é muito importante, inclusive, algo central para nós aqui também, que é tentar parar a máquina digital de Bolsonaro agora na próxima eleição. E, por fim, bom, todos esses elementos que eu falei, todas essas questões, dessas várias experiências políticas dos anos 80, 90, início dos anos 2000, segunda metade, segunda década dos anos 2000, todas elas nos trazem uma série, digamos, de premissas, uma série, digamos, de ensinamentos, uma série de problematizações que são muito úteis para a gente pensar a ação política no momento atual, né? Então, eu juntei elas todas aqui, que eu citei para vocês, né? E, mais ou menos, se a gente for fazer um resuminho minúsculo em um minuto delas, é o quê? Não basta a gente só informar, só ficar mandando conteúdo informativo, a gente precisa entender os hábitos das pessoas na internet, daquelas pessoas das quais a gente quer conversar, e aí precisamos, entendendo esses hábitos das pessoas, precisamos produzir conteúdos de ações políticas que impactem, né? Não é só fazer um cardio só por fazer, uma foto posada de três ou quatro pessoas paradinho do lado do outro se exprimindo, aquilo ali vai ajudar, se aquilo não ajuda, não adianta fazer, é melhor fazer uma foto sorrindo, escutando uma pessoa, caminhando, um sopão junto de todo mundo, né? Ou seja, não adianta só informar, a gente tem que informar sabendo o que as pessoas querem, né? E aí nós temos que construir conteúdos que impactam, temos que em alguma medida investir na gestão, ou seja, na organização dessa nossa produção, não dá mais para achar que a gente pode ir para uma campanha de internet sem ter alguém que saiba fazer um conteúdo, sem ter alguém minimamente, isso é importante e vai dar retorno se a gente fizer isso, e a gente faz isso tudo para quê? Para montar comunidades, certo? O card não é o fim da nossa jornada de relação na internet, ele é o início, assim como o panfleto não é o fim da conquista de um voto, o card na rede social também não é o início, ele não é o fim, ele tem que ser o início de um diálogo com alguém, ele tem que ser o ponto de partida para conversar com alguém e sempre cuidar para estar bem protegido, ou seja, sempre trabalhar as críticas que possam existir, sempre organizar as nossas redes de apoio, tudo isso porque é o seguinte, se alguém inventar uma fake news, é muito mais difícil de tu recuperar depois que ela já se dissipou na rede, como o Janquiel estava falando no início, a notícia ruim voa, a resposta não vai voar, ela vai bem devagarzinho, então aqui é uma síntese um pouquinho disso tudo. Então, hoje era uma conversa um pouco mais burocrática, um pouco mais quadradinha, assim, para a gente poder fazer uma boa discussão aqui agora no segundo momento, né, sobre esses, digamos, esses ensinamentos, essas premissas, né, porque elas são bases para nós, ou seja, ah, qual é o melhor card que a gente vai fazer? O que a gente tem que botar num card? Ó, daqui a pouco a gente tem que botar num card para a pessoa vir para o nosso WhatsApp, por quê? Porque a gente quer formar a comunidade, né, a gente quer formar a comunidade. Ah, vamos fazer que foto? Qualquer foto? Não, você tem que fazer uma foto que impacta, uma foto que seja bonita, uma foto que as pessoas vejam e digam assim, bah, esse é o cara que eu quero botar, certo? Então, essas premissas nos ajudam a gente fazer uma ação política mais efetiva na internet. Elas são meio quadradinhas, assim, mas elas são muito importantes, né, às vezes é meio chata e tal, mas elas são muito importantes porque a comunicação digital não é uma comunicação fácil de fazer, certo? É uma comunicação que envolve vídeo, envolve áudio, envolve imagem, envolve discurso, envolve interação ao vivo das pessoas, ou seja, tudo que tu tem de comunicação, ela se condensa nos formatos do Facebook, ou seja, então não é mesmo simples de fazer e requer um maior desafio. Agora, mais ou menos isso aí nessa nossa primeira conversa aqui, né, espero que tenha contribuído e fico aqui à disposição para escutar, enfim, ouvir vocês e ponderar no que achar que seja interessante aí, né? E a Eliane agora acho que também pode me puxar minha orelha aí, esse caso ficou padrado demais. Eu ia dizer isso, nós vamos passar agora para as considerações da Eliane, que eu falei também que é mais do que uma orientadora, é uma prof já sobre o tema da comunicação e depois a gente vai para as inscrições, já tem aqui inscrita a Angélica e a Denaíra, e quem mais quiser se inscrever pode apertando na mãozinha que eu vou chamando depois na ordem, tá? Eu passo a palavra aí para a Eliane. Obrigado, aliás, mais uma vez, Eliane, eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima, tem uma agenda cheia de responsabilidades e ainda assim tirou duas horinhas aí do teu dia para compartilhar conosco aí tudo que tu sabe e obrigado mesmo. Boa noite a todas e a todos, né? Primeiro, parabenizar os mandatos do Jefferson e do Bom Gás por mais essa iniciativa, eu já participei durante todo o ano passado do grupo de estudos feministas, nós tivemos os encontros, também foi uma oportunidade muito importante, dizer que eu fico muito feliz com várias pessoas que eu estou vendo aqui nessa sala, que eu conheço, que são militantes assim, das ruas e das redes, que tem pessoas aqui que inclusive podem dar aulinhas muito bem dadas, que eu sei que tem feito um trabalho muito bom, né? Eu vi a Luciana aqui mais cedo, não sei se ela está por aqui ainda, a Luti faz um trabalho maravilhoso nas redes do senador Caim, então acho que a gente tem aqui, tem o Glauber que está especialista em analisar pesquisas e analisar dados, então olha, aqui tem muita gente que pode dar muita aulinha. Eu vou cumprir aqui o papel que me foi pedido, de ser um pouco facilitadora que foi proposto, né? Então, eu hoje sou, eu coordeno a comunicação da bancada, né? Eu sou jornalista por formação, mas voltei para a escolinha para estudar e estou concluindo no final desse ano uma licenciatura em ciências sociais e neste momento eu estou fazendo meus estágios, então eu estou de novo dentro de uma sala de aula, de ensino médio, ouvindo a gurizada lá na escola pública, também dando aula num pré-vestibular popular, vendo as realidades das nossas juventudes pobres que dependem, né? De uma chance num pré-vestibular popular e é a partir dessas novas vivências que eu vou tentar cumprir esse papel aqui. Então, o que eu vou propor para vocês? Eu vou propor botar lenha na fogueira para o Lúcio responder. Eu vou colocar algumas perguntas aqui que eu gostaria que vocês, que a gente pudesse refletir juntos sobre elas. O Lúcio nos trouxe aqui uma transformação, né? Um conjunto de revoluções que foram acontecendo nas últimas quatro décadas, né? As pessoas mais jovens não pegaram todas elas, mas as pessoas que têm da minha idade aí, que regulam a idade comigo, pegaram todas elas. O Lúcio, que é mais novinho do que eu, falou assim, ai, vocês lembram que a gente ia para os atos e tinha alguém não ir, não podia tomar cervejinha porque tinha que ir para casa baixar as fotos. Meu querido Lúcio, eu sou do tempo que a gente tinha que esperar revelar as fotos, para daí ter as fotos, são mais velhas que isso, do tempo da máquina de escrever. Então, se a gente teve todas essas transformações, primeira pergunta que eu gostaria que a gente refletisse aqui exatamente, o que essas transformações também mudaram em nós? Como nós mudamos por conta de tudo isso que mexeu na nossa vida? Vocês já se perceberam que essas mudanças tecnológicas mudaram o nosso jeito de sentar numa cadeira, mudaram o nosso jeito de mexer no celular, de voltar a ter habilidade com os polegares para escrever mais rápido? Algumas pessoas dizem, ah, mas eu não consigo, que mudaram a nossa forma de olhar, de falar, e que mudaram os nossos tempos? Essas tecnologias todas que mudaram os nossos tempos, como elas afetaram os nossos tempos e a nossa atenção na nossa vida, dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Então, estou colocando essas questões porque quando a gente vai tratar de comunicação, a gente precisa considerar todos esses elementos, porque senão a gente está só lendo o resultado do card, do like, da curtida, mas a gente precisa compreender essa realidade sociocultural e histórica que afeta o nosso cotidiano. qual o tempo que nós hoje tiramos para nos informar, cada um de nós? Como nós filtramos e nos locomovemos nesse labirinto de informações com a qual nós somos bombardeados todos os dias? Como nós filtramos? Qual é o fio de Ariadne que a gente usa para não se perder nesse labirinto que vem informação de tudo que é lado? Para manter o foco? Como nós nos comportamos nos grupos de WhatsApp que nós estamos? Bom, nós estamos hoje panfleteando em grupo de WhatsApp que nem a gente panfleteia o panfleto? Muitos de nós não fazemos isso? Será que a gente passou por todas essas transformações, mas a gente ainda pensa e age de forma analógica? Quantos de nós ainda pensamos e agimos de forma analógica? Porque quando a gente pega uma informação e sai compartilhando em tudo que é grupo sem ver se ela já está lá ou não, a gente não está panfleteando sem saber se a pessoa que pegou o panfleto vai ler ou não e sem ter retorno nenhum se aquele panfleto atingiu o resultado? Porque às vezes a gente só panfleteia, a gente não para para conversar. Então, até que ponto que a gente pensa e age de forma analógica nesses meios digitais todos que o Lúcio foi nos apresentando. Uma outra questão importante, qual o tempo que a gente tira? Aqui foi falado lá no comecinho, antes da gente começar mesmo, ali valendo, a gente estava ali na informalidade, que hoje ninguém curte, que as pessoas não curtem, a gente vai lá, publica, faz o conteúdo e ninguém curte. Mas e a gente? Quantos conteúdos por dia a gente curte? Quantos conteúdos a gente compartilha? De quem que a gente compartilha conteúdo? Quantas lives nós nos dispomos hoje ou temos tempo hoje de assistir inteira? Uma live de uma hora, de uma hora e meia? Quando a gente vê um vídeo na nossa timeline que ele tem mais de um minuto, a gente assiste até o fim? Quantos que a gente assiste? Quantos quanto tempo a gente se dispõe a assistir ou tira para assistir? Então, eu estou trazendo todas essas questões aqui para a gente trabalhar, porque quando a gente vai produzir um conteúdo, ou quer produzir um conteúdo, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, eu pararia para olhar esse conteúdo? Eu iria lá nessa postagem fazer um comentário? Eu compartilharia esse comentário? é o tipo de coisa que eu compartilharia? Porque a gente tem que praticar esse olhar do outro também pensando na gente, nós somos um bom termômetro para os outros, um bom termômetro pelo que a gente compartilha, e nesse sentido, bom, até que ponto eu sou aquela pessoa que só posto conteúdo, mas não interage com as outras pessoas? Mesmo lá no WhatsApp, eu interajo com aquelas postagens que as pessoas colocam, e digo, olha que legal, muito obrigada, gostei desse texto, ou a gente não lê nada, e a gente só está lá por estar. Então, acho que são questões que a gente precisava conversar, porque nós vamos avançar nas próximas ali, nos próximos encontros, vamos entrar para a produção de conteúdo, mas a gente hoje podia refletir sobre essa mudança toda na nossa vida, e o quanto que a gente já conseguiu se organizar nela, e o quanto ainda não. Uma outra questão importante, hoje, a gente pega e diz para as pessoas assim, mas eu te mandei para o WhatsApp, está lá, e a gente considera a missão cumprida. Daí, tem uma brincadeirinha que o pessoal gosta de dizer, que em tempos de WhatsApp, uma ligação é uma prova de amor, que alguém se dispor a ligar para ti é uma prova de amor, em tempo de WhatsApp, ninguém liga para ninguém, só telemarketing e cobrança. então, tem essa brincadeirinha e até que ponto isso não pode realmente ser uma maneira de sensibilizar. Ah, eu quero lá, eu fiz uma lista de transmissão para 20 pessoas, mas eu liguei para essas 20 pessoas ou eu só coloquei elas na lista? Será que se eu ligar, Oi, fulano, liguei para ti, quero te pedir autorização, quero te colocar aqui numa lista. Será que isso não muda a forma como a pessoa vai receber o nosso conteúdo? Quem aqui não gosta de receber atenção e carinho? Acho que todos nós gostamos, as pessoas gostam muito de receber atenção e carinho. Outras questões que eu queria aqui também que a gente pudesse refletir agora, nessa questão toda. se nós mudamos tanto lá da máquina de escrever hoje para o TikTok, mudamos a forma, hoje nos comunicamos por áudio, mandamos áudio de WhatsApp, gravamos vídeo curto, fazemos foto, fazemos selfie. Se nós mudamos tudo isso e se nós temos hoje tantas redes diferentes, será que a gente pode entrar nessas redes com o mesmo conteúdo em todas? Será que aquele mesmo material que eu for fazer para um, eu vou fazer para outra? Bom, ah, Eliane, mas isso nós vamos tratar nos outros encontros? Vamos. Mas vamos pensar um pouquinho. A gente vai com a mesma roupa para a praia para um casamento? Ou vai com roupas diferentes? Então, a gente fala no grupo, do mesmo jeito, num grupo de jovens e num grupo de idosos, num grupo de mães evangélicas. Quando a gente fala com pessoas diferentes, a gente também não usa linguagens diferentes? E nós, no nosso dia a dia, será que a gente tem esse olhar atento da linguagem? De ter uma linguagem diferente? Será que nós estamos atentos aos outros? Nas nossas casas, a gente tem tempo de prestar atenção nas pessoas que moram hoje com a gente? Quanto tempo que a gente tem? E o quanto que a gente fica furioso quando a gente está falando com a pessoa e ela está no celular não nos ouve? Aquele uhum, uhum. Então, essas questões estão todas competindo com a informação que nós queremos divulgar. Quando nós vamos divulgar uma informação, vamos pensar num post, nós temos que pensar que aquela pessoa está sendo bombardeada por todo lado, que ela está em casa com a TV ligada, que ela tem um filho chamando de um lado, uma pessoa querendo contar a história da outra, o cachorro ali puxando na perna porque quer comida. e a gente tem que imaginar essa cena toda para entender como é que esse meu conteúdo vai chamar a atenção? Como é que ele vai despertar esse interesse? E para encerrar nessas provocações, uma questão bem importante é o tema da linguagem. É um tema que eu tenho me preocupado muito com ele. Se a gente teve toda uma revolução tecnológica, e eu perguntei aqui na minha primeira pergunta foi o que que isso mudou no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de nos mexer, agir, de sentar, isso também mudou a nossa linguagem, isso também muda no cotidiano a nossa linguagem. E não é só as gírias que entram daqui e dali, a gíria bacaninha do momento, mas é a questão da forma de apropriação da linguagem e de vocabulário. Porque na medida que a gente é cada vez mais bombardeado por um monte de coisa, várias pessoas acabam tendo menos tempo para ler, quanto menos a gente lê, mais restrito fica o nosso vocabulário, e daí a gente aqui tem o costume de achar que a gente sabe falar simples, que nós falamos uma linguagem do povo. E eu vou encerrar contando uma historinha para vocês. Nas aulas de estágio da minha turminha ali de ensino médio, na semana passada a professora titular, porque agora eu estou na parte só de observação, estou observando para aprender a dar aula, né, gente? Então, na semana passada, a professora aplicou uma prova. chegou, faltava 10 minutos para terminar o período, e, assim, umas 10, uns 10, 12 estudantes da turma estavam com a prova em branco, não tinham feito nada. Daí a professora ficou muito preocupada, ela foi indo de um em um para conversar, para documentar, e depois eu percebi que uma questão ela seguiu em branco em várias provas. e eu fui descobrir nessa semana quando ela devolveu as provas para os estudantes. E ela disse assim, mas olha, gente, eu fui tão boazinha com vocês, eu fiz uma prova moleza, eu botei ali a questão, responda, enumere na sua opinião quais são cinco estratégias para promover os direitos humanos. É a aula de sociologia, tá, gente? Então, enumere na sua opinião, quais seriam na sua opinião cinco estratégias para promover os direitos humanos. E ela disse, gente, é na opinião de vocês, eu fiz uma pergunta de mãe para filho. E aí, pô, a par da turma errou a questão. Daí, um adolescente, a professora saiu da sala e eu fiquei, e um adolescente disse assim, gente, a professora disse que era na nossa opinião, eu botei a minha opinião e ganhei meio certo, nem a minha opinião eu sei. Ele chegou à conclusão, nem a minha opinião eu sei. Daí, eu pedi para ele se eu podia ver a prova dele, eu queria entender isso aí. Daí, ele dizia das estratégias, ele escreveu questões que não eram estratégias, daí eu perguntei para ele o que era estratégia e ele não sabia o que era estratégia. E os outros que erraram também não sabiam o que era estratégia. Alguém aqui acha estratégia uma palavra difícil? Para nós que estamos aqui nessa sala não é uma palavra tão fácil? E eles não sabiam, mas todos eles quando não estavam fazendo atividade estavam no celular jogando. Eles sabem jogar, eles montam estratégias para jogar todos os dias e eles não sabem o que é estratégia. Então, eu trouxe só esse exemplo aqui, essa historinha para ver o quanto que esse tema da linguagem é algo que é um desafio para a gente. Então, são essas as minhas provocações para o Lúcio responder tudo depois. Depois que vocês falam, falam bastante aí, que a gente pega e abusa bastante do Lúcio. Obrigado, Elin. Obrigado. Considerações super, super, super úteis. convenientes aí para o nosso debate. Sou teu parceiro de estágio, viu? Só que eu estou com a educação infantil nesse semestre repetindo de novo a pedagogia porque quando o cara é mal educado, ele tem que fazer duas vezes o curso da educação. Mas, gente, vamos lá. Muito bom mesmo, o Lúcio, muito bom a ele. Agora a gente começa então na fala da Angélica aqui. Todo mundo que quiser se inscrever, aperta na mãozinha aí que eu vou chamando conforme a ordem de inscrição. Angélica, querida, está contigo a palavra, fica à vontade. Vamos combinar assim ao máximo de três minutos para todo mundo que quiser falar poder falar, tá? Senão uma pessoa vai falar dez e o outro fala um, aí não é justo, então três minutinhos eu vou estar cronometrando aqui. Pode abrir teu microfone aí, Angélica. Boa noite pessoal, boa noite a Eliane, o Lúcio, ao deputado Jefferson, e eu não me recordo, eu tenho nome é diferente, é... O mais difícil de todos, é Janquiel, Janquiel. Janquiel, mas agora eu não vou esquecer, Janquiel. Se der golpe na praça aí não tem como o cobrador não encontrar, eu acho que é brincadeira, brincadeira, preocupação de gringos. Mas agora eu não esqueço mais, Janquiel, pode deixar, tá? Eu, na realidade, as perguntas que eu ia fazer, a Eliane me tirou todas as dúvidas ali com a explanação dela, que foi realmente perfeita. O Lúcio também, várias coisas que eu tinha de dúvidas, eu já consegui tirar, é mais pra agradecer mesmo o curso, agradecer a iniciativa que é realmente, a gente às vezes manda, manda coisa, mas não esquece de mandar um oizinho, né? Às vezes manda várias mensagens prontas, mas não manda aquele oi pra pessoa direcionado, manda no grupo, mas não manda no pessoal, né? Realmente, agora vai ser o momento que a gente vai ter que se unir, saber denunciar fake news, saber como, que nem tu falaste antes, tinha uma pessoa que odiava quando botavam mensagens e a pessoa não sabia deletar, que é um direito da pessoa excluir as mensagens, porque, apesar de ser rede pública, ela é pessoal, né? Ela não é, ela é uma rede social, mas ela também não é pra pessoa ir lá e despachar tudo de ruim que ela quiser, né? E muitas pessoas não sabem fazer isso, realmente, eu, quando eu vi o curso, eu logo me identifiquei, porque tem coisas que eu sei por ser um pouco mais, né, nova, assim, mas tem coisas que mesmo eu sendo mais nova também não sei, a gente aprende todo dia, né? Era só pra agradecer mesmo, tá, gente? Obrigada mesmo. Nós que te agradecemos aí e continue, vem as outras quintas-feiras aí que a gente ficou feliz aí de te conhecer, Angélica aqui de Porto, né, Angélica? Maravilha, maravilha. Na ordem, então, o Marcelo Quadros, depois a Regina Abraão e depois o Paulo Arce. Boa noite, Lúcio, tudo bem? Boa noite, Yanke, tô tranquilo. Lúcio, duas perguntas. Qual é o diferencial entre o uso das redes sociais da direita e o diferencial do uso das redes sociais da esquerda que somos nós? E por que que nós apanhamos tanto nas redes sociais? Duas questões, só. Obrigado. Maravilha, Regina. Bueno, então, boa noite a todas e todos. Muito obrigada por essa iniciativa maravilhosa que a gente precisa e precisa muito. Eu quero deixar a seguinte pergunta. Eu sou administradora de vários grupos de WhatsApp e tem um programa também em rede e às vezes a gente não sabe como ligar com aquela pessoa querida, aquele militante, razoavelmente bom, bem-intencionado, que posta, eu cheguei a contar de um, 43 postagens no WhatsApp no mesmo dia e em torno de 20 respostas na mesma postagem de Facebook. Então, é uma pergunta que eu deixo. Existe uma certa etiqueta, deveria existir? Como é que a gente aborda isso e o que seria o limite aceitável? Eu procuro não postar mais de duas vezes no mesmo grupo por dia. Então, era isto. Muito obrigada pela iniciativa Lula, presidente, no primeiro turno. Valeu, Regina, querida, muito boa a tua pergunta. É o chato do grupo, o chato sempre tem. Vamos lá, agora. Paulo Arce, Paulo Arce, contigo. Tente apertar no microfone. Aperta aí no microfone. Agora, agora deu. Bom, eu tenho, eu já sou meio de rossauro, na faixa etária, então, em alguns níveis eu consigo, hoje, em área técnica, ter uma conversa com algumas pessoas, mas eu noto que existe uma grande quantidade de pessoas que eu não alcanço, que são a turma jovem, e eu não tenho noção de como a gente consegue aproximar as faixas etárias. Eu queria cumprimentar todos vocês, o Jefferson, o Janquiel, né? Então, mesmo eu tendo alguma articulação e tal, e tendo um pouquinho de história na parte sindical e, sei lá, na minha vida, na parte política, mas eu tenho essa grande dificuldade que é alcançar, eu não sirvo para um político porque eu não lembro, eu não lembro os nomes, eu lembro da fisionomia, então, Janquiel, às vezes até eu confundo, mas é normal. Então, seria essa a minha maior dúvida de como alcançar o que pensa essa turma mais jovem, tá? Eu não tenho como fazer esse levantamento, é muito difícil de conseguir saber o que eles pensam, como eles agem. Seria isso, então? Ótima pergunta, ótima pergunta. Agora, o Adilson Steffen, nosso querido amigo e companheiro, e depois a Débora Fernandes. Adilson. Sugestão que se dê as respostas e faz uma segunda rodada. Boa noite. Boa noite a todos. Paulo, eu lembrando, ouvindo você, eu estava lembrando do que eu estava querendo colocar para o grupo e ao mesmo tempo uma forma de pergunta para a Eliane, que eu tenho 58 anos, né? Então, nós não somos mais adolescentes, né, Paulo? Bom, aí lembrando do meu tempo de pastoral da juventude e logo depois a pastoral operária, já se dizia naquela época que é preciso, naquela época os canais não tinham essas tecnologias que se tem hoje, mas é preciso se colocar no mesmo nível, né? E também a igreja e depois dentro da pastoral da juventude lendo alguns livros aí da inserção do próprio clero, vamos dizer assim, com respeito a todas as religiões, não estou discutindo religião aqui, mas trazendo essas preocupações, né? Como um padre ou uma freira, ou um pastor de uma igreja evangélica poderia chegar numa comunidade aqui na minha Santo Cristo, né? E conseguir falar com o povo da vila, que ele vem de uma outra escola, ele vem de faculdade, ele vem de uma outra convivência, né? E como é que ele vai chegar e conversar, dialogar e conseguir cativar essas pessoas lá na minha comunidade? Então, aquele que chega de fora, né? Mas ao mesmo tempo quer participar e quer ser influente dentro desse grupo, né? E precisa disso, enfim, ele é um político ou ele seja um líder religioso, mas enfim, ele precisa dessa sustentabilidade com as pessoas que estão aí, com quem ele quer viver, conviver e participar ativamente. Eu acho que se encaixa nesse nosso caso também da dificuldade que a gente tem de que nós mesmo, nós não representamos a maioria, né? E aí, como é que nós vamos conseguir influenciar essa maioria, né? Uma boa parte dessa, desse grupo que a gente quer atingir? E aí, é que eu coloco essa questão para a Eliane. como nós vamos conseguir chegar no nível do nosso interlocutor, né? Quais os meios? Uma coisa são as ferramentas, seja o WhatsApp, seja o Face, eu acho que uma parte já está sendo explicado das diferentes necessidades de se comunicar através das diferentes formas aí, esses aplicativos, vamos dizer assim, que não deixam de ser meios digitais de comunicação, mas, sabe, o linguajar, isso que ela também colocava de saber entender a palavra. Eu, na minha vida, também sou catequista e aí, muitas vezes, a gente recebe aquelas planilhas para passar para os catequizandos e eles não entendem uma grande quantia daquelas palavras. Então, eu sempre tenho que parar e explicar e traduzir isso. Então, como a gente chegar nesse nível do interlocutor, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem que ter presente. Obrigado e desculpe ter passado tempo. Valeu, valeu mesmo. Eu vou, então, pedir aí, se o Lúcio e a Eliane quiserem fazer uma rodadinha e eu peço aí que quem mais, quiser se inscrever, se inscreva agora, porque aí também a gente vai limitar as inscrições. Claro que não vai dar para responder tudo, 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 porque nem nós sabemos todas as respostas. A gente vai aprender junto e o que cada um puder contribuir, vai contribuir. Lúcio e Eliane. Peço eu ou Eliane? Para mim, tanto faz. Tenho a vontade. Posso começar para inverter? Até porque acho que tem uma questão ali mais que foi colocada para mim. Bom, então, aqui começando pela questão colocada pelo Adilson. Então, Adilson, eu tenho 58 anos, eu tenho 54, a gente é de uma mesma geração. Tu citaste o exemplo do padre, da freira, da pessoa que chega numa comunidade que tem que ir ali. Eu lembro dos meus tempos de catequista, sim, gente, eu já fui catequista de igreja, que o padre chegava na comunidade, na nossa comunidade, que era uma comunidade mais para o interior de gravata aí, ele ia visitar de casa em casa para se apresentar. E o que é esse visitar de casa em casa? É ouvir as pessoas. Ele não ia lá rezar uma missa na casa de cada pessoa, ele ia ouvir as pessoas. Então, eu lembro que o padre foi algumas vezes, chegava o padre novo, quando eu vi, chegava o padre para casa. Ah, eu vim aqui ver como vocês estão vendo a nossa comunidade. Ele nos ouvia. Quando a gente ouve as pessoas, ou quando a gente lê o que as pessoas escrevem e postam num grupo, no Face, quando a gente ouve um áudio, principalmente para aquelas pessoas que mandam áudio, se a gente ouve o áudio, a gente vai conhecendo o vocabulário dessas pessoas. e quanto mais a gente presta atenção nas pessoas, mais a gente consegue falar na língua delas. Porque o segredo está em a gente prestar atenção nas pessoas, a gente ver as pessoas e realmente enxergar as pessoas, a gente realmente ouvir. Então, o jeito que a pessoa escreve no Facebook é como ela entende e é como a gente ah, mas então tu está pregando que a gente tem que nivelar tudo por baixo. Ora, gente, o lugar da gente buscar trazer as pessoas ou nivelar para cima é lá na sala de aula, é na escola onde a gente vai praticar, desenvolver os conteúdos, não é ali na rede social que nós vamos dar aula de língua portuguesa, vamos dar aula de física, de astronomia, ali nós vamos dialogar com as pessoas. Então, esse é o exercício, né? O exercício, ah, e como é que eu faço assim, para saber se o meu vocabulário está, qual é a dica, Eliane, que tu me dá para eu saber se o meu vocabulário está exagerado, se não está, porque eu acho que eu falo simples, leiam, peguem gibis para ler, leiam gibis, leiam livros de histórias infantis, leiam livros de histórias infantos, juvenis, assistam desenhos, assistam séries para adolescentes, porque ali vocês vão pegando a imagem do cotidiano e vocês vão vendo que tem palavras que a gente usa e que a maioria desses ambientes essas palavras não aparecem. Então, é assim que a gente vai pegando a sensibilidade no dia a dia. Eu acho que é isso, é praticar o que o Freire dizia, Paulo Freire dizia que só ensina quem aprende. Então, a gente tem que olhar para cada pessoa pensando assim, o que eu vou aprender com ela? O que essa pessoa veio aqui? Eu, por exemplo, agora estou olhando aqui para uma telinha que tem 63 quadradinhos e estou pensando assim, o que cada uma dessas pessoas aqui hoje está aqui para me ensinar, porque eu entendo que eu estou aqui para aprender. e é assim que a gente tem que pensar o tempo todo, o que eu vou aprender com essa pessoa? Se a gente pensar assim, a gente vai olhar para as pessoas com atenção, que nem que a gente está aqui no cursinho, a gente está anotando, está prestando atenção. Então, olhem para cada pessoa como um professor e uma professora, um livro aberto na frente de vocês com um monte de coisas para oferecer de conhecimento, de ensinamento. E peguem isso, peguem isso como algo que está sendo dado de presente para vocês e daí tudo que vocês fizerem para se comunicar, vocês vão cada vez alcançar um número maior de pessoas. Eu tenho convicção assim disso, de que isso pode funcionar, que isso a gente tem condições. Uma outra questão que foi tratada aqui, sobre a questão da etiqueta do grupo, como é que a gente lida com o Mala do Grupo? Que ele posta 20 coisas no dia. Eu acho que a gente tem que ter em cada grupo, a gente tem que descobrir qual é a questão que funciona. Eu tenho um grupo que eu administro ali, que eu sou patrolinha naquele grupo. E aí todo mundo me apoia, eu sou patrolinha, que é um grupo que a gente combinou que tinha uma finalidade específica, cada vez que alguém posta alguma coisa que não é daquela finalidade, eu vou lá e digo, lembro que não é a finalidade do grupo, lembro que não é. Nossa, tem gente que já não posta mais nada para não se incomodar com a chata da Eliane. naquele grupo funciona desse jeito. Tem um outro grupo que é um grupo assim mais descontraído, mas que todo mundo assim nas paralelas fala dos chatos. Nesse grupo a gente adotou a brincadeira do cartão amarelo, do cartão vermelho. Funciona. Cartão amarelo é para quem põe mais de tantas postagens durante o dia. Ó, cartão amarelo. Na próxima vai ser cartão vermelho. Olha que vai vir cartão vermelho. Funcionou. Então, em cada grupo a gente pode trabalhar com uma dinâmica, uma brincadeira. Olha, tem muita gente, por exemplo, ó, eu estou num grupo que todo mundo assistia Big Brother. Vamos fazer o paredão dos três mais chatos da semana? Vamos fazer uma brincadeira entre a gente? Por que não pode ter o paredão do grupo de WhatsApp? E a gente vai votar quem foi o mala da semana. E o mala da semana a gente vai dizer, ó, vai ser bloqueado, não vai poder postar. São brincadeiras, são instrumentos que a gente pode usar para... Porque como é que... Por que as redes aqui foi uma outra questão que foi colocada a comparação das redes ali do bolsonarismo com as redes da esquerda, da direita? A direita é autoritária. Num grupo de WhatsApp do bolsonarista, se alguém começar a postar conteúdo que não é para postar, tiram ele do grupo e pronto, acabou. É expulso do grupo. As pessoas ali têm uma maneira vertical e autoritária de agir. Nós não somos autoritários, correto? E somos democráticos. Mas a pergunta que fica aqui para a reflexão, que eu gosto de deixar a pergunta. Quem posta um monte de coisa uma em cima da outra está sendo democrático? Isso é ser democrático? Quando eu não dou tempo para ninguém postar mais nada, que eu acho que é só os meus conteúdos, quando eu posto coisas no grupo que não tem nada a ver com o grupo, porque viver uma democracia e exercitar uma democracia não é nos dispormos a viver sobre as mesmas regras de deveres e direitos? E como ficam os nossos deveres e os nossos direitos nas redes? Então, deixo essa pergunta aqui. E acho que, então, a gente não pode ter constrangimento de, ao mesmo tempo que a gente garante direitos nos grupos todos que a gente monta, da gente cobrar deveres. porque isso é viver em democracia e a gente encontrar formas criativas, bem-humoradas de cobrarem-se os deveres de cada participante de um grupo. Então, eram essas as minhas tentativas de contribuições e o resto, o Lúcio vai salvar a pátria. Não é para tanto. Muita pergunta é complicada, difícil e complexa, mas que eu acho que dá para dar uma opinadinha aqui e a gente ir trocando impressões, assim, de forma bem rápida, até porque tem mais uma rodada de pessoas aí para perguntar, repassando as perguntas aqui, como foram feitas, de forma bem rapidinha. Então, o que essas alterações mudaram em nós? Tudo, tudo. Às vezes a gente nem percebe, mas tudo hoje que a gente faz está sendo atravessado por uma tecnologia, por um algoritmo. todos aqui foram chamados pelo WhatsApp, todos aqui agora estão sentados em uma cadeira olhando uma tela com um monte de janelinha, algo que era impensável para o olho de vocês, é um monte de coisinhas se movimentando, inclusive é terrível para as vistas. Boa parte vai sair daqui e vai ligar, talvez, um streaming, não vai ligar numa TV aberta, talvez vai ligar um Netflix, né? E depois, boa parte daqui, talvez, espero que poucos vão deixar o celular ligado a noite inteira, uma boa parte vai levantar amanhã e a primeira coisa que vai fazer abrir uma rede social. Então, tudo do nosso imposto de renda a pedir comida, tudo está sendo mediado hoje por tecnologias, né? A nossa vida está passando enquanto mais jovem, mais que o que a gente chama de nativo digital, mais se parece que é impensável para um jovem hoje viver sem tecnologia, parece que é pensável hoje para um jovem, hoje não está com o celular ligado perto do corpo, colado no corpo, no bolso e tal. Então, tudo hoje atravessa e está formando cidadãos diferentes, né? Como nós filtramos a informação, né? A gente tenta, certo? Mas, na lógica das redes, nós não filtramos a informação, o algoritmo filtra ela para nós, certo? O algoritmo são curadores que decidem o que a gente vê diariamente e geralmente a gente vai ver coisas que a gente concorda. a gente tem uma tendência muito maior a ver os conteúdos que fazem sentido para a gente, os conteúdos de nossa bolha, porque o algoritmo ele vai, digamos, fazer uma curadoria porque o sonho do algoritmo é que tu nunca saia de dentro da rede, né? Vocês já testaram postar, por exemplo, um link de YouTube no Facebook? Pode ser o melhor vídeo do mundo, mas ele não vai andar porque a rede não vai deixar aquilo se criar, o Facebook não vai deixar porque ele não quer que tu saia de dentro do Facebook e vá para o concorrente dele, que é o YouTube. Então, a gente tenta muito, 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 alguns conseguem de inúmeras formas filtrar, mas a grande maioria da sociedade não filtra. Quem filtra é o algoritmo, né? Quem filtra é a tecnologia, ele que diz o que vai passar na nossa timeline. Se tu ficar um mês sem curtir o conteúdo da tia, pode crer que não vai passar mais nenhum conteúdo da tia. Ele vai deixar de mostrar o conteúdo da tia para ti. que se tu só curte post de gato, pode crer que vai parar de passar post de cachorro na tua timeline porque ele vai fazer isso para ti. Então, ele vai filtrar, né? Como a gente usa os grupos de WhatsApp, né? Ou seja, para panfletear, para postar muito conteúdo, em geral, isso acontece bastante, certo? Acontece bastante porque, às vezes, até grupos são feitos para isso, às vezes, um grupo com 100 pessoas é impensável que vai ser um grupo que vai ter uma discussão tranquila. Um grupo com mil pessoas no Telegram é impensável que vai ser um grupo de uma discussão tranquila. Nunca vai acontecer. Tem estudos que dizem que, por exemplo, os grupos mais efetivos para campanhas políticas são grupos com até 30 pessoas. Grupos, pequenos grupos de micro grupos de debate. Então, tu organiza um grupo do bairro, um grupo de mulheres que apoia aquele candidato, um grupo de... Ou seja, tu vai partilhando grupos de pessoas conhecidas, e vai dando propósitos. Essa é uma segunda questão que é importante. Em geral, os grupos têm pouco propósito de funcionamento. Isso acontece em alguma medida na política. Tem propósito, mas ele não é muito claro. Na área comercial é bem o inverso. Eu já acompanhei grupos de empresas e tal, e é comum, grupos de funcionários, na segunda, eles têm um problema a resolver. é colocado uma questão, uma problemática para ser discutida naquela semana. E o foco do grupo fica naquilo. Então, tu até pode ter muita informação, algumas até se dispersam, mas a grande maioria está com foco. E, geralmente, a gente não tem isso ou tem pouco isso na política, né? Quanto tempo tiramos para assistir um conteúdo, a Eliane comentou, né? Quem trabalha com redes sociais para política, eu sou um deles, não faço conteúdo, mas trabalha com consultoria. Geralmente, quando um político chega e diz assim, aí, pessoal, quanto tempo o pessoal viu o vídeo, a gente desconversa, termina o assunto e vamos embora. Por quê? Porque ele falou duas horas numa live e seria muito triste a gente dizer que a média de visualização foi cinco minutos, oito minutos, dez minutos, certo? Vídeos curtos e vídeos longos geralmente ficam na casa de segundos ou poucos minutos na média, certo? A grande maioria das pessoas que acessam o vídeo que a gente olhou e pensou assim, isso teve uma grande visualização, a grande maioria viu poucos segundos no vídeo, certo? Por isso é muito importante o que tu faz nos primeiros segundos de um vídeo, certo? Se eu começar um vídeo dizendo assim, Oi, Débora, que bom que tu tá aqui, Dagoberto, Paulo Arce, Eliane, olha que legal, aí a Débora vai pensar, pô, ele me citou, não vou poder sair agora, vou ter que ficar um pouco mais, eu já garanti que ela vai ficar, ou seja, citar as pessoas, falar constantemente do tema do vídeo, ou seja, tem várias coisas que ajudam para que a tua mensagem, mesmo num tempo curto, tu consiga fazer com que a pessoa fique mais tempo ou mesmo que ela fique um tempo curto, ela saia com a mensagem que é central daquela tua motivo, daquele teu conteúdo. mas em geral as pessoas dedicam pouquíssimo tempo a grande maioria para assistir conteúdos, né? O mesmo conteúdo vale para todas as redes? Não, não vale, né? São redes totalmente diferentes, o Twitch é uma rede de texto, o Instagram é uma rede de foto, agora está se tornando uma rede de vídeo, enfim, cada rede tem uma abordagem diferente, tu pode usar o mesmo conteúdo? Pode, até pode, mas ele vai ter menos resultados, certo? Ou seja, tu pensar no TikTok e não fazer vídeo usando aqueles filtros deles, as musiquinhas, não vai dar resultado, né? Já no Twitter, se tu começar a botar aquelas videozinhos com musiquinha, não vai funcionar, né? Então, cada rede tem, sem dúvida alguma, um perfil diferente de conteúdo. Bom, querido, só para avisar a Aline que a Aline sem querer projetou a telinha dela, aí ela tem que agora apertar ali para desprojetar porque a gente está enxergando a tua tela aí, Aline. Isso, aí ela já deu. Só porque às vezes a gente acaba expondo a pessoa e algumas pessoas não sabem, então, só para garantir. Obrigado, viu, Aline? Isso. Então, sem dúvida alguma, conteúdos, eles, pode botar o mesmo card em tudo, sem dúvida alguma, só que se tu mexer na linguagem, tu poderá, sem dúvida alguma, ter um melhor resultado. nós vamos falar bastante disso no terceiro encontro, vai produzir conteúdo, assim, e a gente vai ver que tamanho de fonte, de cor, de contraste, de formato, tudo isso faz diferença, por exemplo, tu não precisa fazer um card e botar ele no stories, né? No stories, tu pode botar uma foto, escrever em cima com o recurso que tem o stories, botar uma coisa piscando, botar uma coisa que arrasta, tudo isso vai funcionar melhor, né? Lá no stories, né? A rede não é para despachar tudo, realmente não é, certo? Não funciona bem, um político que vai numa cidade hoje e reúne com 10 pessoas e sai com o WhatsApp daquelas pessoas, e ele vai ficar agora três meses sem voltar naquela cidade, né? Quantas mensagens ele precisa ficar mandando para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas no WhatsApp não esqueçam ele? Uma por dia? Duas? Três? Quatro por dia? Eu acho que o que vai funcionar melhor é ele mandar duas por semana, ele não precisa fazer o cara esquecer dele, certo? Até ele voltar lá. Se ele mandar muito, ele tem uma grande chance de incomodar o cara, de chatear, porque as pessoas nem em todos os momentos do dia as pessoas estão de boa. Basta o cara estar mal-humorado, indignado, ou está com algum problema e começar a entrar uma mensagem política, ele já te bloqueia. Então, muitas vezes, a gente acha que os grupos estão com uma baita audiência, ou a gente mandou agora ataquimentos, um disparo, e que as pessoas estão vendo, na realidade, muitas vezes, as pessoas não estão abrindo. É uma parcela pequena de 10, 15, 20% no máximo que vai abrir, certo? O diferencial das redes sociais, o que diferencia, né, as redes sociais de direita e de esquerda, assim, eu entendi, e a pergunta está certa, certo? Mas eu só quero só fazer um ajuste aqui, que às vezes a gente perde um pouco essa dimensão, e é normal, certo? Na realidade, é o que? Por que a rede de direita e de esquerda não consegue enfrentar a rede de ultradireita, certo? Porque a direita está tão mal, ou está pior, a direita está muito pior na rede, é só tu olhar a situação do PSDB na rede, tu olhar as situações dos partidos de direita tradicional, todos eles sucumbiram muito mais frente à força da ultradireita na rede, certo? Então, a direita, ela está muito mal, certo? Então, a questão é, por que é tão difícil para a esquerda enfrentar a ultradireita na rede, né? Tem vários motivos, vários, 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 vários. O principal, que é o que eu acho que explica melhor isso, certo? Nós, a esquerda, usamos a rede, a ultradireita é a rede, é uma rede, certo? Os quadros de ultradireita, o Bolsonaro, ele não é um nativo digital, ele é um cara que nasceu antes da internet, né? Boa parte dos quadros da ultradireita nasceram antes da internet, mas a sua organização política, a alt-right, essa esquerda, essa direita alternativa, ela é nativa digital, ela nasce dentro dos grupos de internet, ela funciona dentro dos grupos de internet, a primeira vez que usaram o nome alt-right foi para, digamos, nomear os grupos que funcionavam dentro do 4chan e outros fóruns norte-americanos e de outros lugares. Então, eles são de ultradireita, né? O Bibo Nunes tem um grupo de Facebook com 50 mil pessoas, e lá naquele grupo de Facebook ele faz vídeos ao vivo, lives ao vivo, vivos exclusivos, enquetes e tal, eles são aquela instância política que ele precisa dar retorno. Ele não tem um partido para se preocupar tanto, uma ideologia, ele dá retorno para a rede. Por isso que o Bolsonaro, ele responde e ele muda o discurso dele de acordo com os movimentos das redes dele, certo? Então, eles são uma rede. Nós usamos da rede, né? E por causa disso a gente é mais lento, mais burocratizado, mais verticalizado. Num grupo bolsonarista é comum surgir um conteúdo assim, olha o que falaram de nós, produzam à vontade. Qualquer um pode produzir um card, pode estourar a boca, ninguém vai vir dizer assim, apaga que está errado. Não tem censura, os caras produzem qualquer coisa e o cara que vencer, que ganhar audiência, vai ganhar dinheiro por causa disso. seja se remunerando nas plataformas por causa que elas vão pagar pela audiência, seja até o próprio governo. Então, é um misto de usa a rede e usa de forma empreendedora, é uma política empreendedora digital e ao mesmo tempo que vive ali, certo? Então, o sucesso de um quadro político de outra direita é ele ter muita audiência nas redes sociais e viver disso. Um Alan dos Santos, esses caras todos que ganham um monte de grana no YouTube e outras coisas. Então, acho que essa é a grande diferença deles, assim, de nós, mas tem inúmeras outras, claro, né? Por que que apanhamos tanto? Porque nós somos o outro lado, né? E eles são excessivamente adeptos, essa outra direita é excessivamente adepta ao marketing negativo, algo que é mais presente na política norte-americana e menos na nossa. até alguns anos atrás, aqui, por exemplo, era normal alguém chegar e dizer numa campanha, alguém do marketing e dizer assim, não podemos bater muito senão a gente perde, né? Ou seja, porque a gente tinha essa dinâmica, funcionava assim, depois do que o Brasil passou com a Lava Jato, talvez não seja a melhor palavra, mas com a guerra híbrida que aconteceu aqui, as pessoas ficaram muito mais afeitas ao marketing negativo, né? Ao marketing de destruição do oponente, né? Algo que não era comum aqui, mas é comum lá para eles fora. Então, nós somos os inimigos e eles não querem vender com outro projeto, né? Com uma ideia melhor. Eles querem vencer a gente nos destruindo, porque essa é a lógica deles. Como lidar com quem não faz o uso saudável da rede? Eu acho que a Eliane respondeu aqui várias coisas e tal. Eu acho que a gente precisa fazer mais encontros de educação digital, de conversas, de trocas de ideias, e os grupos precisam ter propósitos, grupos pequenos. Grupos grandes não tem o que fazer, vai ser sempre isso mesmo, porque é muita gente, né? Como alcançar os jovens e se aproximar, as últimas duas aqui, né? Como se aproximar dos jovens? Tem ele formas, uma delas é com influenciadores jovens, né? É com pessoas que estão nessa rede dos jovens, né? As redes, a gente, e isso dialoga com a última aqui também, que é como falar a voz do interlocutor, certo? As redes, elas, a comunicação digital, a gente até pode tentar fazer com que ela funcione como um broadcast, como um jornal nacional que todo mundo vai nos escutar, mas a tendência não, certo? A tendência da rede é tu falar com os teus nós que estão próximos de ti. Então, por mais que a gente tente, a tendência é o seguinte, se eu tiver que estar falando muito diferente, eu vou estar afastando o público que parece mais comigo. Então, na realidade, eu falo para o meu nicho, o jovem, que a jovem vai falar para o nicho dele, aí se eu quiser chegar lá, eu preciso passar por aquele nó de rede, né? Por aquele influenciador jovem. Sem dúvida alguma, tem casos diferentes, enfim, tem casos de abordagens de conteúdo, o Lula com óculos mais jovem, o Lula, enfim, isso faz ele entrar num público um pouco mais jovem, ajuda um pouco, mas não é muito isso, ou seja, ele vai falar para o público dele e os jovens que gostam dele vão falar para o público dos jovens, né? É mais ou menos assim que a rede, ela funciona, né? Do ponto de vista, assim, do mais padrão, mais standard. Não quer dizer que não dá para fazer diferente, mudar um pouco, mas é mais difícil. Era isso, aqui pelas perguntas. Maravilha, maravilha. Não, a gente, a gente fez uma sacanagem, bombardear com um monte de pergunta difícil e te vira Lúcio e Eliane, mas para fechar, gente, o nosso encontro aqui, as últimas três inscrições, então, é a Débora, depois o José Carlos e, por último, o nosso velhador da Aguilberto, lá de Santana do Livramento. Então, Débora, querida, pode fazer tua pergunta, tua consideração. Boa noite a todos, fala aqui do litoral, litoral norte, de Torres. A Eliane faz tempo que aparece por aqui, né, Eliane? Bom, eu só queria fazer mais uma contribuição, assim, eu estou há muito tempo na rede, né, embora também já bateu aí os 50, mas eu utilizo a internet desde muito, muito, muito tempo. Fiz muita campanha por e-mail, enfim, e o que que eu percebi, né, que eu percebo que quando eu escrevo, faço pequenos textos, não tão longo, mas um texto opinativo, e uso uma figurinha, boto um gif, necessariamente, há postagem bomba. parece que dá um furão, assim, no algoritmo, e, e, dois, três dias, totalmente muda o público do Facebook, assim, né, e daí eu tenho, de volta e meia, eu procuro isso, né, eu aposto, aposto, vejo quando dá uma, faz uma, dá uma revirada, assim, na rede social, às vezes posto um outro conteúdo, uma música, participo de outros grupos, e também alguma piada, uma flor, ou seja, para dar uma variada, não só ficar no conteúdo da política, para poder movimentar a rede, não sei se eu faço corretamente, mas eu observo que dá uma diferença bem grande de curtida e de elevação nas minhas postagens, né, isso falando do Facebook, que eu tenho mais familiaridade, eu ainda não sou muito familiarizada com o Insta, porque eu sou mais de escrever do que tá, nunca fui muito, muito fã de fotografias, né, então tenho essa mais, não gosto do Twitter, de maneira nenhuma, acho o Twitter muito pesado, não tenho saúde mental, ultimamente, para isso, para mim, eu acho um monte de fofo, parece que eu estou ouvindo um monte de fofoqueira, não tem jeito, não me adaptei, não curti, e era isso, só que eu queria contribuir, eu sou pedagoga, eu queria só contribuir com a fala da Eliana, porque há muitos, muitos anos atrás, quando a gente trabalhava com jovens, né, que estava iniciando a questão do Big Brother, e uma formação que eu participei a Gladys, que era a instrutora da formação, e ela disse, não adianta, não tem como você trabalhar com jovem se você não vê o Big Brother, como é que você vai saber o que eles estão discutindo? Na época era o boom para a juventude, hoje não é mais jovem, não gosta mais de Big Brother. Então, assim, a gente tem que mesmo que ver o que eles estão curtindo para saber e por onde entrar. Não vejo, acho que a questão do jovem, hoje a gente tem que ver qual é o jovem militante que está mais próximo para conversar, porque eu tenho observado um engajamento muito forte, principalmente para essa campanha do título dos 16 anos, tira o seu título e tal, vejo o jovem bem mais engajado, mas como eu penso como trazer eles para a campanha, que é outra questão, né? Mas era mais isso, eu queria fazer essa contribuição assim de observação. Ah, eu já fiquei congelada, mas o meu Face é o mesmo desde o princípio, nunca perdi ele. Já fui, já levei tudo, mas não estou nem aí, vou lá, resolvo, depois dá um tempo e volto de novo. Não me estresso com isso, vamos embora. Obrigado, Débora, obrigado, obrigado mesmo. É isso aí, a gente está fazendo o curso exatamente para trocar impressões e aprender uns com os outros. Então, agora o José e depois o Dagberto, e aí a gente passa para a amarração final dos nossos convidados e deixa vocês descansar um pouquinho hoje. José Carlos. Tem que apertar no microfoninho aí, José Carlos. Eu acho que deu tilt ali no José. Enquanto o José Carlos não consegue abrir o microfone, o Dagberto, então, se puder aí, já aproveita e fala. Tá bem, então, boa noite. Boa noite a todos e a todas. O meu questionamento é com relação a qual é a rede, qual é a rede que é mais apropriada, depende daquilo que a gente se propõe, enfim, é o Instagram, é o Facebook, porque a gente nota que há uma dificuldade maior de ter seguidores, por exemplo, no Instagram do que no Facebook. Por que isso aí? É porque, de repente, é o público que você atinge, é que, de repente, o Instagram tem um público mais jovem. Eu noto isso, que as publicações no Instagram que a gente faz, sobre o trabalho do mandato e até sobre o cotidiano, assim, elas têm uma repercussão muito menor do Instagram, porque o número de seguidores é menor, e no Face elas têm uma... é um número maior de pessoas que acompanham, que curtem, enfim, que compartilham e tudo mais. E também, ao mesmo tempo, também eu gostaria de saber de vocês sobre essa questão aí. Quem tem a página e tem o perfil é no Facebook. Me parece aí que hoje o Facebook, eles te levam a um número menor de pessoas no perfil para que tu impulsione na página. É isso que está ocorrendo hoje, mais ou menos é com base nisso, é a rede mais apropriada. É Facebook, é Instagram, e sobre essa questão aí do Facebook, de que forma está ocorrendo e o que a gente pode fazer para driblar isso aí, já que, para impulsionar, não é sempre que tu tem condições de impulsionar e depende do tema também que tu vai impulsionar. Era isso aí do meu questionamento. Muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, Dalberto. Se o José conseguiu, conseguiu o José, eu acho que deu o tilt aí no José. Então, gente, eu acho que a gente vai para o fechamento aí, Eliane e Lúcio, e depois a gente dá e faz a despedida aí, faz o encaminhamento. Tira no paroim, para aí, para ver qual dos dois vai. Pode ser comigo, pode ser comigo, viu, Lúcio. Então, sobre essa questão das redes, qual que dá mais alcance, eu acho que, às vezes, porque as pessoas, assim, de repente, a gente tem que cuidar para não rotular, embora a gente perceba, no monitoramento de redes, a gente percebe que tem, sim, hoje, uma certa divisão de faixa etária. A tendência da juventude é sempre que os velhos chegam na rede, eles vão caindo fora e acham uma rede nova, porque a gurizada não quer estar na mesma rede do pai, da mãe, do avô, da tia, da madrinha para pagar mico, entendeu? Então, tem uma tendência da gurizada de ir migrando, isso é uma coisa que a gente percebe. Eu lembro, acho que foi a campanha, o Lúcio vai ajudar, Lúcio, foi a campanha 2016 que foram tudo para o Snapchat. Foi, né? O Lúcio estava confirmando. Nós sumiram ali do Facebook. E é isso, então, e também tem que te adaptar. Eu acho que o que é importante dentro de uma rede nossa, seja o nosso perfil, seja a nossa página, é a gente cuidar bem de quem está ali. O Lúcio, o Verdun, fala uma coisa sempre que ele fala e eu repito e abro as aspas e digo que é do Lúcio. Foi com o Lúcio que eu aprendi. Que a melhor maneira de furar a bolha é cuidar bem da sua bolha. Que uma bolha bem informada ajuda a furar a bolha. Então, essa foi uma lição que eu aprendi com o Lúcio e que eu sempre repito para todo mundo. Que a melhor maneira de furar a bolha é cuidar bem da sua bolha. Uma bolha bem informada. Então, tem táticas. Se tu vai publicar conteúdo todo dia e se cada conteúdo que tu publicar, tu vê com quem aquele conteúdo combina. Sabe aquilo que eu falei da gente conhecer as pessoas? Se eu vou publicar um conteúdo de educação, pensa ali em dez pessoas que são da área da educação que estão ali, marca elas e diz olha, lembrei de ti. Mas dialoga. Fulana, Beltrana, vocês não concordam com isso? Lembrei de vocês. O que vocês acham disso? numa provocação, porque daí é cinco, dez que daqui a pouco vão comentar e aquilo ali já dá uma confundida lá no seu Facebook. Opa, aqui tem alguma coisa acontecendo. Porque a gente também tem esse papel. Uma outra coisa para fugir dessas coisas dos algoritmos. Eu tento postar coisas às vezes que eu vou lá, vejo um vídeo de uma música que nem é, sabe? Nem é aqueles artistas que eu sigo sempre, que o Facebook já sabe que eu sigo. eu pego uma coisa bem diferente ou compartilho umas coisas diferentes. Eu fico às vezes pensando o que eu vou publicar de bem diferente do que eu publico sempre. Porque também a gente tem que ter estratégia para não enganar a máquina, não é? Nós estamos lutando contra uma máquina, não é? Bem lembrando daqueles filmes lá dos anos 80. Então, a gente também às vezes não se comportar sempre do mesmo jeito, não é? Tem aquela coisa que se a gente se comporta sempre do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, acho que essa é uma questão da gente pensar, avaliar a respeito e saber que nem tudo a gente vai conseguir. É como disse o Lúcio, a gente não vai conseguir também fazer milagre, não ter essa preocupação de, ah, eu tenho que fazer milagre. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para acertar. Por exemplo, eu estou em lista de transmissão de uma vereadora do Rio Grande do Norte, de uma deputada federal do Distrito Federal, de um deputado estadual da Bahia. O que eles querem comigo numa rede de transmissão? A gente, às vezes, monta ali as nossas listas de transmissão e a gente vai botando todo mundo. Não, lista de transmissão não é para a gente também botar todo mundo, é para a gente segmentar. O Lúcio falou sobre a questão ali da segmentação e nós vamos falar isso, vai ter a cada encontro, nós vamos tratar de alguns temas, mas isso é uma coisa que hoje vocês já podem dormir pensando nisso. As minhas listas são segmentadas? Eu separo ali os meus amigos, por exemplo, assim, vocês vão convidar uns amigos para ir na casa de vocês, vocês vão convidar pessoas que são completamente distintas umas das outras, vão convidar, sei lá, a turma que gosta de virar à noite fazendo festa e bebendo com a turma que gosta de dormir cedo ou vocês vão fazer atividades diferentes para pessoas diferentes. Assim, é com as redes sociais, é como é na vida. Se eu não vou botar, ah, eu tenho que fazer, eu vou fazer lá uma comemoração no meu aniversário, mas eu tenho um monte de amigos evangélicos que ninguém bebe, eu não vou botar eles na mesma horária que eu vou chamar todos os cervejeiros. Eu vou fazer, então, um chá aqui de tarde para esses meus amigos que são assim, daí de noite eu vou convidar para ir para o boteco a turma que é de bebê. Do mesmo jeito que a gente separa essas coisas nas nossas relações, a gente age com a comunicação. A gente vai trabalhando ali na comunicação do como a gente trabalha na vida. Eu não vou chamar o Lúcio que eu sei que é vegetariano para almoçar na minha casa e vou servir um bife para o Lúcio. O Lúcio vai dizer pô, Eliane, eu não como carne, tu esqueceu, magoou. Então, é essas coisas que a gente cuida também na comunicação. Às vezes, a gente vai lá e posta uma coisa que a gente está lá esfregando na cara da pessoa uma coisa que a gente sabe que a pessoa não gosta, que a pessoa não curte. Então, essas coisas, a gente, nós vamos trabalhar bastante isso nos próximos dias e a gente vai ver o quanto que, se a gente se comportar, como a gente se comporta na vida, a gente se comportar com a comunicação, com as redes, a gente vai sentir as melhoras, vai perceber essas melhoras nas nossas redes. Porque tem como a gente aos pouquinhos ir melhorando algumas coisas, é aquela, a gente não vai fazer a revolução digital, né, assim hoje, né, nem de uma hora para outra, mas se a gente, dia a dia, organizando uma coisinha aqui, melhorando uma ali, a gente vai conseguir. vou terminar com uma questão assim, bem simples. Vocês viram, né, o quanto que o TikTok está fazendo sucesso, o quanto que as dancinhas do TikTok pegam rápido, que todo mundo grava, que todo mundo faz igual. Nós precisamos criar, muitas vezes, sínteses TikTok para as nossas coisas. Por exemplo, pega lá o desenrola, bate e joga de ladinho. A minha sobrinha de dois anos, ela precisou ouvir uma vez e ela já estava fazendo, dois anos de idade. E nós temos que criar o nosso curte, compartilha e marca um amiguinho, entendeu? Nós temos que criar essas brincadeiras entre nós, mas também com essa linguagem, vocês viram? O que é esse desenrola, bate e joga de ladinho? Gente, é um, dois, três. Um, dois, três é uma coisa fácil da gente memorizar. aqui tem um ritmo, um, dois, três. É uma coisa matemática, de ritmo, de musical. Pena que eu acho que o Daniel Christian já saiu, que ele é da música, podia explicar melhor que eu. É musical, é um, dois, três. Então, são coisas que uma criança de dois anos grava, porque ela sabe contar, né? Tem uma criança de dois anos que sabe contar, a minha sobrinha conta até vinte, trinta, eu acho. Mas, no mínimo, um, dois, três, uma criança de um aninho conta um, dois, três. Então, é essa simplicidade, às vezes, que pode nos ajudar, não a fazer revolução, mas ir melhorando um pouquinho cada dia, e quem sabe daqui uns dias nós vamos estar coletivamente melhores, né? E com mais sucesso nas redes. Muito obrigada pela atenção, pela paciência de cada um e cada um aqui, e a gente se vê no próximo encontro. Vocês viram que criaram, não, o TikTok, para tirar o título e votar no Lula, né? pegou. Obrigado, Eni, obrigado mesmo. Só faço um comentário, o problema do TikTok, gente, é que a gente acaba ficando dentro da nossa bolha, esse é o único problema, tu acaba criando um público que depois só ele compra de ti, ninguém mais compra. Eu não sei nem como é que faz o TikTok. Calma, 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 isso não é óbvio. Lúcio, querido, vai lá, vai lá que nós não vamos, vamos aprender primeiro o básico, aí depois a gente vai, se alguém tiver neto, coisa assim, pede para o neto mostrar, as crianças estão matando a pau, já vão te dizer qual é a trend viral. Vai lá, Lúcio. rapidinho, porque eu e todo mundo já deve estar cansado, né? Então, assim, o exemplo que a Débora deu ali, que de vez em quando ela faz um texto e tal, algo mais pessoal e funciona. Humanização, isso é uma questão chave, muito melhor de tu pegar uma frase pronta, um negócio enlatado, é tu fazer as coisas meio de próprio punho, né? Se o Lula, por exemplo, desse uma folga para o Stuker por alguns dias e ele gravasse, ele e a Janja fazendo um sopão na cozinha, com o celular tremendo, etc, e tal, o negócio ia quebrar a internet, ia ser um... Se ia trazer muitos elementos políticos, ia ser outros 500, mas que ia ter uma audiência gigantesca, que ia ter, porque a internet gosta dessas coisas de próprio punho, gosta da coisa tremida. Se é para ver imagem bem redondinha, bem feitinha, bem editadinha, os caras vêm Netflix, né? Os caras gostam de coisas... Claro, isso não quer dizer que não precisa ter uma mensagem, né? Então, essas coisas funcionam, tá? Essa é a primeira questão. Qual a rede mais apropriada, né? Tem rede para tudo, assim, depende muito do público, do objetivo, do que quer fazer, né? Agora também fica muito vago essa resposta, né? Então, não fazendo uma resposta vaga, o seguinte, se o cara é um candidato hoje, ou se é um sindicato, ou se é um mandato, ele precisa fazer bem Facebook, Instagram e WhatsApp, certo? Essas três plataformas, você tem que resolver. Por quê? Porque essas três plataformas têm duas coisas muito importantes, gente e possibilidade de comprar mídia, certo? Ou seja, então, você tem duas alternativas muito grandes. Às vezes, você vai pensar, TikTok, posso comprar mídia? Sim, mas e o teu público está lá? Talvez não esteja num número que está no Facebook ou no Instagram, né? No Twitter, é maravilhoso para brigar com todo mundo, né? E tal, só que é bem pequeno, perto de qualquer outra dessas redes. Então, se você quer objetividade e resultado político, você precisa te resolver bem nessas três em especial, nas duas redes, Facebook e Instagram e no mensageiro, o WhatsApp, né? Essas são, digamos, as mais objetivas hoje, né? Mas, dependendo do teu perfil, pode fazer um baita trabalho no TikTok, isso te dá um enorme retorno. Inclusive, essa rede vai dar melhor retorno até porque ela, se tu acertar a mão ali, porque ela entrega mais, né? Página ou perfil de Facebook? As duas coisas são importantes, tá? A única coisa que não é bom fazer hoje em dia é ter mais de um perfil. Antigamente, tu até podia ter vários perfis. Hoje, tem uma tendência, daqui a pouco, ser penalizado por causa disso, né? Perfil é o teu CPF, então, tu pode ter, Lúcio Berdan pode ter um perfil e o meu negócio pode ter uma página, certo? É bom ter as duas e combinar estratégias diferentes para as duas, né? Por exemplo, no perfil, tu pode ter 5 mil amigos. 5 mil amigos elege vereador na maior parte das cidades do Rio Grande do Sul. Então, se tu lotar o teu perfil de Facebook com pessoas que tu pode disputar o pós e usar bem o Messenger, tu tem ali, digamos, o teu eleitorado a um clique da tua mão, certo? E é só tu fazer bem e tu vai ter pelo menos um feedback se tá funcionando ou não. Já a página, tu precisa ela por N motivos, inclusive, para agir politicamente, né? Se tu quiser botar um impulsionamento ou fazer alguma coisa a mais no Facebook e ter um candidato, por exemplo, tu vai precisar da página, né? É pela página que funciona as interfaces de conexão do Facebook com o TSE, com a legislação eleitoral, etc, e tal, e por aí vai, né? E é bem como a Eliane tá dizendo, 5 mil que sejam da cidade, isso, não adianta tu ter pessoas de fora, né? Essa é uma questão central, assim, né? Que vocês colocaram aqui sobre a segmentação, mas antes eu só quero falar do desenrola, bate e põe de ladinho, né? Um dos rios que deu mais resultado esta semana, não é da política, ok? É de uma pequena manicure, de uma pequena lojinha lá, de uma pequena estética, uma manicure, ela fez o quê? Ela fez ela com um videozinho enrolando algodão, depois ela batendo na cetona, e depois ela passando na unha, e ela botou essa música, ou seja, uma manicure que não tinha quase nenhum fã, não tinha quase nenhum tamanho, ela teve um rio com 400 mil visualizações, ou seja, todo mundo viu essa manicure, né? Então, o que acontece? Ela pegou o quê? Ela pegou uma música que é um trend, né? Ou seja, uma música que é a música do momento, ou seja, ela não foi lá e procurou, eu adoraria fazer um rio com Chico Buarque, Caetano Veloso, etc e tal, mas talvez eles não estejam em alta ali dentro, né? Então, tu tem que usar aquelas musiquinhas ali. Ela fez com algo bem tranquilo, com o seu cotonetezinho, fazendo o esmaltezinho, porque ela é uma manicure de uma pequena estética e estourou a boca, certo? Então, olhar para essas músicas, olhar para essas tendências e pensar uma forma de adaptar na política é algo que vale bastante, assim, a turma do MBL é muito hábil nisso, quem segue eles nas redes sociais, aqueles pilantras, vocês vão ver que eles aproveitam todas essas pequenas tendências o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí faz com que tenha um alcance gigantesco, né? E por último, aqui que foi citado também, a questão da segmentação, né? A questão da segmentação, ela é essencial, né? É a base de tudo, né? E às vezes a gente pode pensar assim, ah, mas que viagem, ficar insistindo com essa coisa de segmentar. Quem daqui se dedica o tempo inteiro a ficar panfleteando no cartão? Quem é de Porto Alegre, né? Ou seja, a gente não vai aonde a gente não tem voto, né? Vocês não pegam um monte de panfleto do PT e ficam o tempo inteiro nos bairros ricos da cidade. que não vai funcionar, certo? A gente procura o nosso eleitor, a gente procura as pessoas que fazem sentido com a nossa, a gente procura aquele público que é mais próximo de nós, né? E aí na rede social é mais importante ainda fazer isso, segmentar para tu ter essa bolha que desenvolve, que te apoia, etc e tal, né? Boa parte dessas coisas aqui todas nós vamos ver elas mais na prática, nos outros encontros, né? E vamos se desafiar a montar isso assim, um pouco mais na prática, né? Espero que funcione, que seja legal e que todo mundo participe, né? E ao mesmo tempo, agradeço pela oportunidade de conversar hoje, espero que a conversa hoje, que foi um pouquinho mais quadradinha, tenha também contribuído, tenha trazido, né? Traga alguns elementos aí que possam ser interessantes para vocês. Vocês vão ver esses elementos cruzando as nossas conversas, quando a gente pensar como é que faz um card, qual o tamanho, a gente vai ver que essas coisas vão aparecer lá, né? E espero que a gente consiga todo mundo chegar juntinho nesses quatro encontros, né? E espero ter humildemente contribuído aqui, e aprender com vocês, eu aprendi. Então, obrigado, obrigado pela oportunidade, Janke, Jefferson, um bom caso.